Eeeh, negócio difícil de desligar a raiz O gato tá reclamando do nome do som Eeeh, negócio difícil de desligar a raiz De novo Fala assim, mochila cheia, velho Eeeh, negócio difícil de desligar a raiz Eeeh, negócio difícil de desligar a raiz Eeeh, negócio difícil de desligar a raiz Música 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 Tem uma rede aí Tem uma rede Deixa a Blazer, vai É, não vai não, ela está amigada, tem que ser a Blazer, vai espalmar ela Olha, está aqui, deixa a roupa E está vindo Salve, salve meus queridos e queridas Desse Brasil e desse canal maravilhoso Bom, rapaziada, é o seguinte Vamos começando aqui mais uma live aqui no canal, beleza Salve aí para o Alexandre Moreira Salve também para o Mandrake Eu lembro de você, sim, na live de ontem Salve aí para o Juan Gameplay, para o Mendão Gameplay Para o Cauã Silva, para o Leo Pastel BR Para o Nathan Ítalo, para o Jefferson Gamer E para todo mundo que está presente Para o Pedro Android também Beleza, então é isso, rapaziada Vamos que vamos para mais uma live aqui do De patrulhamento tático no canal Beleza Ô Nathan, já te coloquei Vê se você está de moderador Manda alguma coisa aí Salve aí, Leo Pastel Tamo junto, meu querido Muito obrigado pela presença de todos aí na live, rapaziada Vamos que vamos começar mais uma, hein Tá, vamos que vamos começar mais uma Olha lá dentro para ligar os sinais luminosos Vamos que vamos Compartilha aí a live, rapaziada Opa, e aí, Leo Santos Tamo junto, meu querido Muito obrigado, meu moderador, chefe O meu braço direito desse canal Vamos que vamos Se consegue ligar a viatura É como o segundo homem, velho Que loucura Não, ligar a viatura não É porque aqui é a parte dos Sendo o farol aí Os poes e fica aqui, né Seta para a esquerda Vou olhar lá atrás também Para adiantar Apaga aí, apaga aí o farol Tá, seta para a direita Pisca Aí, vamos que vá, minha rapaziada Para o baixo O cano aqui, tudo chamado Para o alto Acelera e freia aí Para ver as lanternas traseiras Tá suave É O geoplexo tá funcionando aí? Tá, todos funcionando Eu vou cancelar, pode informar aqui Então, então Aparentemente, Copom É perto do shopping Que é sério? Pedro, me coloca como gostosudo do canal Sai fora Ô, Copom, apoia Ô, Pedro Galvão É nóis, mano Tamo junto Nada bem Você é louco Você é louco O que tem? Você fez a folha ou... O Uno tá iniciando seu patriciamento O QAP e o QRV total daí Vai pra Twitch, seu merda Eu vou... Eu vou pro Facebook, mano Ele não entendeu nada Aí sim, Edgar Saiu da cirurgia Toca bem nisso aí Ele pediu apoio Ele é meu amigo aqui, mano Não precisa ocultar não Tá bom? Saiaba, sentido, Campinas Antigo Campinas Rodou Entrou em agora Estudo Campinas É em agora Estudo Campinas Permanece em agora Estudo Campinas Vai ter feito presídio Ô, mano Pensei que hoje não ia ter live Vai ter sim Felipe Gomes Tamo aqui, velho Sério Beleza? Permanece sentido, Campinas Vai passar o presídio Você informou, ô... Souza? Ô, Pão Tá aqui pro ônão Tá aí no TTI Passou o presídio E permanece sentido, Campinas Passou a entrada principal de Campinas Passou a entrada principal de Campinas Permanece sentido, Santos Saio agora sentido, Santos MK3 tá na retaguarda da equipe O Golf Fala pra viatura Dar espaço pro Tático Passou a loja aqui Ah, não, tá aqui Campinas Vai sentir o Santos E esse carro aqui é o que? Ô, Tático A gente acompanha esse Golf Ô, Tático Vamos acompanhando o Golf Entrou em Campinas Deixa eu parar o Golf Vou parar o Golf Camilo, o cara roubou Ô, Camilo, ô, Camilo Vai tá na paralela Ele tá entrando em Campinas Tá perseguindo o... Permanece dentro de Campinas Sentido, Rota 68 Que pior, cara Você viu, jogou pra cima da viatura, velho Isso aí é igual no Brasil mesmo Igual na vida real Isso aí, você sabe Passando vertical do Viara Copse Passando para o lado do Viara Copse Sentido satélite Passou o satélite Sentido interior Sentido interior vai passar a mineradora Sentido interior Vai pra viatura fazer o soco, velho Passou o minerador Sentido petrolífera Calma Nossa, a viatura aqui corre, hein E aí, Deus Tamo junto, meu querido Passou o petrolífera Na rodovia da direita Passou o petrolífera Esse roubo aí Foi lá no hotel Vai subir a barragem Subiu a barragem pro trato Subiu a barragem pro trato Fazer o cerco lá na frente Pedra a barragem pro trato Pedra a barragem pro trato Retornando Retornando Tá descendo Descendo a barragem Vai descendo a rodovia Podia sair aqui, né? Pedra a barragem pro trato Pedra a barragem pro trato Descendo Vai viatura, caralho Vai parar ou não vai? Eita, poxa, tiro, tiro, tiro Meu Deus, mano Olha essa viatura, velho Quem foi que atirou, velho? Esquitei tiro Não foi nem Não foi desse Eu ia cair na rede Eu deixei Meu Deus, mano Esse PM aí, velho, só tá atrapalhando Você viu a viatura Metendo a para-choque No nós a tarde? É muito bizonhice, né, velho? Tem hora Fala pra viatura manter aqui, velho Não é retorno Tá na mão aí, comando? Depende por multa, cara Na mão Positivo Deu uma cancerinha mais braçando Desse jeito tem como fugir longe, não Ah, mano Chamaram a viatura E aí, Matheus Henrique Tamo junto, meu querido Estou com saudade de patrulhar, mano Mas você também foi sair, né, po Pronto, já volto Você é Zé Bunda Foi virar bandido Bandido não tem graça, não Sei Ô, que? Falou comigo? Foi problema na mente Quando eu bati na viatura Tá suave, velho Beleza? Tamo junto Quebrou a viatura de vocês aí? Ou tá inteira? Tá me ouvindo aí? Alô? Ou, tá me ouvindo? Tô, tô, tô Beleza Quebrou muito a viatura de vocês aí? Ou não? Esse cara não me responde, velho Salve o Matheus Andrade Alves de Andrade Tamo junto, meu querido Salve pro Matheus Henrique E também para o Eduardo do Postigo Meu querido Tamo junto, é nóis, parça Salve o Gustavo Batista Lobato Tamo junto, meu querido Precisa mandar em letra maiúscula não, mano Manda normal que eu leio, velho Tem problema não, velho Entendeu? Manda a maiúscula só quando for avisar mesmo O cara vai na contramão na cara de pau mesmo, né, velho Vamo embora Eu vou no banheiro lá, velho Dá uma segurada aí Ou é nóis, mano Já volto aí já Caraca Sabia que isso fazia barulho não, velho Eu posso informar da rede, a comandante rocão vai ter que encerrar seu patrulhamento TKS, boa noite a todos Vamo embora Vamo que tem um passagem na rede Vamo ter que trocar essa viatura aqui, velho Vamo lá no 87 Passa pelo desmanche primeiro Abrevidade, abrevidade Volta, 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 volta Ah é, que não sai não, né Pega por debaixo aí, é É, tá aí, é Isso Direita aí, ó Isso Só seguir a rodovia Só seguir a rodovia Pra nós sair lá nos manches Pega por baixo Pega por baixo à direita aí, hein Por baixo à direita Vai devagar aí, velho Vai devagar aí, velho Tem curva Pai piloto aqui no GTA V, fi Caralho, tô vendo mesmo Conheço tudo aqui Eu também tô Por quê? Bração aí É louco, não bate nenhuma vez, velho Tô travando um monte a live, mano Nossa, tá uma bosta de FPS a live Tô travando pra vocês a live aí, né rapaziada Pega a desmanche aí Tem um passagem que tava na rede Vai aqui Vai aqui Vai aqui Esquerda aí, velho Já dá pra cortar caminho Ah, velho Vou ver o que eu faço ali, velho Pra onde, fi Boa noite Tá perdido? Que isso? Que isso? Oi, Eduardo Tá meio doido, ele Não, o cara comentou aqui Boa noite, Silva Faz tempo que não vejo sua live Oxi Beleza Não entendi, não Tudo tranquilo por aqui Tá, peixe Sou o Silva não, mano Apesar que o Silva tá fazendo live no Facebook agora, rapaziada Vai lá dar uma força lá pra ele É o filho do Silva É o filho do Silva aqui, pô Como foi o curso do agora? Eu passei, mano Passei lá no curso, graças a Deus Demorado, mano Difícil pra caralho Tá ruim da cabeça, hein? Não é que do nada o cara comentou na minha live que... Direita, 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 direita embaixo Não é ali não? Não, tô falando que tá ruim, não Tô falando que tá ruim da cabeça Esquerda aí, ó Isso, vai reto, vai reto, vai reto Aí Tô falando que tá ruim da cabeça porque ele tá errando os lugares aí Não é que do nada o cara comentou assim, é... Vamos lá no 87 agora Boa noite, Silva, faz tempo que eu não vejo suas lives Foi, uai, não sou o Silva não, velho Ah, mano, bateram na viatura, velho, brincadeira, velho Mas o Silva vai ser você daqui a uns... A uns... Algumas dezenas de anos Por quê? Sabia? Porque ele vai virar um esqueleto Por quê? Ele vai virar você, ele vai virar um esqueleto Ah, quando ele morrer você fala de velho, hein? É... Vai virar você, no esqueleto Ah, meu Deus do céu Rapaziada, se a live estiver travando muito vocês me avisam, beleza, velho? Que eu tento reiniciar ela Eita, fé, o mexicano lá Bravão Liga o Giroflex aí pra gente chegar com uma certa lá Que bom que melhorou, hein, rapaziada Deve ter sido minha internet aí O cara falou... Qual foi sua pontuação? O cara falou que você é outro também Esqueleto Outro o quê? Ah, então... É... Eu nem ia responder Ahn... Como eu fiz sua pontuação lá no... Mas pergunta do... Caraca, onde tem uma lixeira, velho? Extremo Gameplay, tamo junto, meu querido? No negócio do GRP Mano, salve, fala assim... Vocês vão... Hein? Para trabalhar hoje na favela? Como assim, velho? Ahn? Qual foi sua pontuação lá no negócio do GRP? Na... Pessoal, foi 740 Acabou a Dwarthree, vim pra cá É o bichão, mano Aí sim, é o BVNUT, é nóis, meu querido Salve, Matheus Santos Tamo junto, meu querido É nóis demais Vai querer ir com a SW, mano? É... Da hora essa viatura 741 inscritos, tamo junto, rapaziada Que tá se inscrevendo no canal aí É nóis demais Tem essa daí Tem a outra lá Que eu não posso até ficar atrás Que dá pra colocar o cara no porta-mala Não, aquela eu não gosto, não Na verdade eu gosto Mas ela é... Ela é meio lerdinha, né? Meio não, ela é bastante lerda Mano, deve ter, ô Teus Não sei, mano Tem que ver com os cara aí, entendeu? Não sou eu que mando É os cara aí, velho Sei lá Depende... Da tua moral aí Sei lá Não sei, mano Não sei, não sei Vamos lá no hospital Esperar meu HP Bora deixar o dedo no like aí E se inscrever no canal Rapaziada, eu esqueci de pegar o negócio lá do Facebook lá Porque eu nem ia fazer live hoje, mano Duas motos Caralho Vamos ver O nosso hospital primeiro que é Ah Ainda podia vir nisso Então... Coloca aí... Se os moderador puder aí pegar o link da página do Face aí e colocar Eu agradeço Vamos lá Não, você não foi ruim não Eu não tô entendendo é nada Eu não tô entendendo é nada Da... 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 Não... O que é que é que é isso? Arruma a motora Aquele BO lá tá foda Olha aquele carro ali O que foi? Eu vi uma foto, você viu a foto do Instagram hoje não? É no Instagram que postaram desse carro aí Cheio de cara armado dentro dele Mas foi legal ou não? Não, foi no Instagram normal Deixa eu ver de quem é esse carro Cleitinho Soares Conhece? Acho que sim Conhecido já isso aí Deixa eu ver as fotos aqui no Instagram Não tem visual aí Acompanhamento ao Escorte Prático É É Vamos ver Apoio? Oi, já sua, informa Informa, caramba, informa Informa, já, ator, informa Apoio é central de mecânica, sei lá Mecânico, mecânico Apoio é central de mecânico, né? Chegou a esquerda no pé É de branco Corta e prata Enfrenta e desenha o braço É tornando sentido o braço Passou em frente, você tem que ir lá lá agora Chegou esquerda normal no lixo Da esquerda não, não é isso? Direita, com o Camara Fala pra eles dar prioridade pra nós que eles não vão aguentar não Aí dia sua, Sargento Hum, braço, ó Olha pra que ele rouba, hein? Viatura ele tá do lado Viatura não tá vendo ele não? Delegacia aqui, poupão Delegacia aqui, ó Central da praça Subiu o sentido motorista de ônibus, pegou a esquerda Caralho Quase bateu, vai passar debaixo do viaduto Da federal, o sentido concessionário A gente bate ou não em casa? Vai formando aí que o Thiago também tá ajudando a perseguição Acho que vai ter emboscada, velho Tá ficando Chama Maria da Penha Meu Deus, ele tá batendo em tudo, velho Daqui a pouco quebra o carro Esquerda Esquerda aí, ó Delegacia, delegacia, delegacia Vai entrar em algum lugar aqui Vai entrar em algum lugar aqui Corajoso Olha o outro pendurado no carro ali, ó Ué Meu Deus Cuidado Cuidado pra ele não entrar em algum lugar Ele não bateu na moto ali, não? Não Aquela, iluminati Sai, civil Sai, sai Caraca Bateu na civil Nossa, ele vai tentar derrubar o motoqueiro, velho Se derrubar ele vai tomar É A civil fazendo auto-cerco, velho Eita, poxa Vai destruir a desgraça Coitado do carteiro Ué, a viatura desistiu? Vai informando pra ela, hein Processionário de carros americanos, Copom Com instrução Vai subir sentido a muneita Nossa senhora Bateu, bateu caputo Aí não vai seguir Meu Deus Aí fez a IP que sabe, hein Vai, 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 vai Capotão, mas continua, Copom Capotão, mas continua Aí fez a IP que sabe, hein É bração, é bração Vambora, vamos acompanhar É bração, é bração Já vai, já vai rodar, já Meu Deus do céu Que isso Que isso Beleza Aquele carro ali eu acho que tá no meio, velho Tá muito estranho Vai, 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 vai Direito aí, ó Vai lá atrás que já vai cair a casa dele já Meu Deus Vai bater Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Vai quebrar Vai quebrar Quebrou Quebrou, 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 quebrou Quebrou, quebrou Quebrou não, velho Que isso, é o carro Da Nokia Quebrou, 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 quebrou Vai dar a pinote a pé, vai dar a pinote a pé Pega a barca, pega a barca que eu vou atrás disso Que isso, velho Que isso, o filho tá atirando, velho Meu Deus, velho Meu Deus, mano Que isso, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Me acertaram um taser, velho O cara vai continuar correndo? Não É É É É É É É É É Esse aí fez o RP que sabe, hein Ah, ah, ah É, ainda me deram um taser aqui, velho Que isso, velho Meu Deus Essa vida é sua, não? Eu queria saber também, ô, Tenente Coronel Vocês iram aí, né? Que pilota, rapaziada Vem comigo aqui pra empurrar o carro dele É que eu vou ir com você? Eu tô indo aí Que pilota, sem bater em nenhuma placa A gente só bateu ali naquela lixeirinha ali Que fez esse raladinho ali porque Do nada a lixeira brotou na nossa frete Apesar que eu O cara capotou e continuou também, velho Tem que dar advertência pros dois, né? Pra servir pra eles aí Pra esse cara aí E aí E aí E aí E aí E aí é só que é civil vai dar QTA né civil já prendeu o cara já véi civil já tá levando o cara mano, meu deus não olha nem porta-malas, nem nada é véi, meu deus Cepal, quer a pé? Cepal, qual é a do indivíduo aí que foi pego? Cepal, o campeão é que tem esse tático ou não é, Nil? Positivo, Cepal, dá um tiro aqui piloto da VTR é bom no rodinho, hein? valeu Vitor Medino, tamo junto meu querido é nóis olha a fome e sede, toda vez eu esqueço dessa fome e sede eu vou comer já é, eu não entendi os cara da civil atirando do nada né mano, meu deus os cara da civil atirou no cara? atirou, velho meu deus do céu o GE falou que vai entrar só pra dar advertência pra eles eles atiraram eu ia pegar o cara no murro, velho ele fez o anti-RP, eu poderia ter, pô cê viu, eu não falei valeu Gu Mendes, né agora a gente poderia tirar o pneu, mas o carro tava quebrando já valeu Gu Mendes, boa noite aí, irmão tamo junto, fico com Deus valeu Deus, tamo junto, boa noite aí mano obrigado pela presença valeu rapaziada que tá na live aí né tamo junto a todos muito obrigado a todos que estão na live aí, não se esquece aí de entrar no grupo do whatsapp do canal e no discord do canal, os links estão na descrição beleza? e seguir a página do facebook não só a minha, como a do 49 também e seguir a página do GE aí ó que é o nosso Tenente Coronel ele faz mod, mano mod de fardas, essas fardas aqui ó tudo ele que faz, favelas batalhões, batalhão do 49 ele fez, tudo ele velho o cara manja demais, demais, demais olha só isso, isso aqui é qualidade demais olha, cê tá louco rapaziada então, segue a página do cara GE DRUMES MODER 3D agora ele tá aí ó comentou ó na live vambora vamo que vamo segue a página dele aí, segue a página nossa do facebook, segue a página do 49 segue os canais aí do 49 links estão na descrição F6 eu já fiz isso ó tá aparecendo outro rádio aí ai 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 meu deus será se eu tirar a farda de buga? não, tenta pegar uma arma na mão já fiz calma aí que eu vou resolver seu problema vem cá, deixa eu te algemar ah velho ah velho, não me liga aqui isso é um mecânico velho se for ele eu vou dar uma bronca desgraçada velho vou te algemar aqui, pra ver se tira esse rádio aí deixa eu desalgemar agora tenta colocar luva sei lá ou então dá um barra aí em rádio de novo eu fiz isso ai F6 agora ai continua vai ficar vai ficar com o rádio preso é igual você ao invés do plástico é um rádio preso na mão é que eu chamo o mecânico aqui ou você já chamou? eu chamei, ele não atende os chamados eu falei, vem de guincho, parece que ele veio de Amarok ah velho, vou dar dv não vou depender desses caras aqui de facção não atende quando quer o cara é... daí acusa, sei lá de que que ele é e é mecânico velho não atende os chamados da polícia não vou apagar essa propaganda não relaxa vamos lá pra minha casa faço propaganda ai de peloss canal ai do 49, tento ajudar todo mundo também todo mundo me ajudou, o silva me ajudou então não tenho porque não ajudar os autos que não da minha casa não vai ficar ali atrás vai ser iniciante mas tudo bem a viatura tá aqui também onde que é esse caixa é aqui dentro da lojinha lá 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 tô iluminado lá 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 vai dar fogo desce 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 da moto vai bota uma na cabeça os dois aí bora vira de costas aí depois você tá invisível pra mim você tá invisível pra mim mano vira de costas aí pô eu não fiz nada tio tava comprando o chefe eu tava comprando uma maneira a gente tem que ver se você tá invisível pra mim ela tá carregando pra você deve tá carregando você entrou agora no servidor eu entrei então deve tá carregando vai lá na parede lá ó do lado do seu parceiro você tá me ouvindo tá cadê você? você tá aí dentro da loja? eu cansei ah tá rapaz eu tenho preguiça de postar vídeo ai 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 toma quanto desses sem camisa aí véi calma aí é, vai subir na moto não, não sobe na moto não, velho sem esculacho, velho é que eu não tô te vendo, pô aqui, tô vendo só a sua arma aqui, agora eu vi só a arma tá, eu tô aqui, certo? certo, fica de boa aí e espera a abordagem policial aí, beleza? essa moto é de quem, velho? uma boa aí, velho? aí, eu de vermelho, chega aí vou trocar uma ideia ali, eu e você essa moto aí, é suor do caralho o católico é de certo aqui, sim peraí, tô seguindo sua arma, aí você carregou, você carregou aí, beleza, me segue aí então vamos trocar uma ideia na moral aí, beleza? posso tirar a mão na cabeça, senhor? não, mantém aí, só um minuto, já te revistaram? não, ainda não pode revistar, tá, vou te revistar, reviste pra mim aí beleza, vamos trocar uma ideia na moral pode abaixar a mão aí, vira de frente pra mim aí vou ficar tranquilo trocar uma ideia na moral aí, fechou? bota a mão pra trás aí como é que põe, senhor? eu não sei metaliza F2 isso, aí beleza o que você estava fazendo aqui na loja? sem enrolação, sem caô vamos trocar uma ideia homem pra homem aqui ele ali, ó, que tá na moto é dele, é meu amigo aí ele me buscou no aeroporto eu vim comprar uma roupa só entendi, esses 5 mil reais aí, você tirou da onde? ah, meu sim, o meu é que eu comecei de servidor você entrou agora aí você estava criando uma roupa ali e tal isso, desse jeito é, já foi preso alguma vez? só em outro servidor o cara roubou um carro lá você foi preso lá no quê? bem aqui eu fui, na outra cidade eu fui preso por, dei fuga por fuga só? sim, senhor preso na fuga? eu só queria jogar esse raio do meu eu nunca vi sinal, senhor não, eu dei fuga eu dei fuga e depois eles me acharam tá, mas você estava com nada, lá eles te prenderam como assim, prenderam na fuga? não existe esse artigo perderam porque eu dei a fuga vixi, então esses policiais aí estavam na Disney, então vixi, não sei é, aqui não existe, velho aqui é vida real, beleza, mano? agora é o seguinte, mano vamos trocar a ideia aí, então você foi preso só nisso aí quanto de menor, você foi preso alguma coisa? fui não, senhor não entendi eu pedi pro meu amigo esperar eu aqui, então tem problema? você estava fazendo o quê ali dentro da loja? estava trocando roupa só trocando a roupa mesmo? você mexeu ali no caixa, ligue, alguma coisa apertou com o botão sem querer? não, só fui lá na frente da onde apareceu lá pra eu mentalizar aí pra trocar a roupa, troquei e saí da loja entendi beleza, aí você tira essa máscara aí depois, beleza, mano? não pode de máscara do coronavírus, senhor é essa daí geralmente não é de coronavírus, né, cara? mentaliza mentaliza barra máscara 101 é, máscara barra máscara o quê? 101 101 isso aí ah, aí sim beleza você escolhe lá, tem outro tipo também lá você escolhe depois mas é isso aí, véi, entendeu? fica esperto aí, porque o cara não conhece aí de uma caixa eletrônica aí e esses bagulho é complicado entendeu? a gente acaba vindo com uma certa aí aí acaba esculachando, alguma coisa assim, entendeu? então vamos trocar uma ideia aqui de boa trouxe você pra trocar uma ideia de boa esse cara aí deve ser bandido provavelmente você é um cara aí, pai de família e tal cidadão de bem beleza? fechou o senhor tá liberado aí então, boa tarde como é que eu faço pra ser igual a vocês assim por isso, ó então, cara lá no xdiscord aí tem o aplicativo, né você faz o edital lá do 49 e você vem fazer parte dessa família aqui e aí é isso aí, mano beleza? beleza, mãe vou ver como é que eu faço e eu quero participar aí o problema é que agora tá fechado lá que eles estão fazendo algumas autorizações, né mas logo, logo vai abrir aí e aí você tenta a sorte aí e já era, mano tá bom, obrigado fechou? precisando também quando o seu amigo tirar CNH, viu? deixa eu passar umas coisas dele aí mas da próxima vez eu não vou deixar não beleza, obrigado, senhor se põe do tático aí tchau deixa eu passar que os caras são novos no servidor é tudo ideal é, eu sei mas ele, olha lá puxou no grau mas ele tem tava com a faca fica ligado nesses caras se roubar de novo é poucas vamos lá na minha casa lá vamos lá na minha casa vê se eu desbugo esse negócio vocês viram aquela van, né passa naquela lojinha, Eduardo naquela lojinha zoada poucas ideias e aí, Caio Gabriel tava junto, meu querido é nozes demais passa de boa quando chegar lá ixi, dá umas travadas doidas só lá pela frente, pá puxei o cara pro canto pra trocar uma ideia, tá ligado? na moralzinho vai de boa, vai de boa não toca lá pra minha casa pra ver se eu desbugo isso e aí, Dilson tamo junto, meu querido muito obrigado aí pela presença sua casa é aquela lá, né? é, aquela lá perto do 13 beleza você viu o mod gráfico que o Silva tá usando? deve ser pouco pesado, velho diz ele que não é, né? mas, reduque, cê é louco que lá você tá doido o cara que cria esses mods gráficos assim é muito genial, né, velho? será que é muito difícil pra criar mod gráfico assim? sim o cara só mencionar as linhas de programação já é, né, se uns negocinho já... vai lá não, mano, aquele redux lá, muda até o jeito da rua, mano ô Carrasco, tá aí? sim tá com o meu aí? de piscina, Carrasco oi? você tá com o gumbel no jogo aí? tô, mano eu tô vindo e tô crachando toda hora porra, eu tenho que mudar o negócio do bate-papo ah, mas isso daí é normal você não pode mudar a configuração, não tem que restaurar, ligar e... pode disparo desligar e ligar pega o disparo disparo lá no centro tá, a outra viatória tá porra lá informa o disparo informa aí que é Neo beleza ô Copom, Taticuno sem informes do disparo, QCL? na praça aí, quer dizer? fala alguma coisinha do jogo aí QCL, vai na cautela aí, Vietor alô, 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 alô alô, 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 alô alô, alô, alô ouviu? 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 não, né? desligue aí, ligue aí eu já fiz isso, já não adianta não dá início aí também esse, ó, aí é foda e o que, Renato, alô, alô e o que, Renato, alô, alô tenta dar um nome aí e colocar no verdinho, sei lá eu queria não dar ouro olha, no verdinho já alô, 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 alô alô, 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 alô alô, 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 alô não, né? não não Vamo, 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 vamo aqui, vamo, vamo aqui, vamo rapaziada, muito obrigado pela presença de todos na live, tamo chegando a quase 800 inscritos, vamo a QT e aí, ô comando. Você conseguiu desvulgar? Uhum. Então vamo. Calma aí, calma aí que eu guardo a chave da casa dentro do chão. Ninguém vai saber. E aí, 90? Tava sumido, hein, meu querido? Ó, se você queimar pneu dentro da minha casa, depois eu vou fazer você lavar. Pois eu lavo aí, não tem problema não. Essa viatura aí não tem jeito, ela é muito apressadinha. Boa noite aí, João Vitor. Tamo junto, meu querido, muito obrigado pela presença aí também, mano. É nóis. Viatura bravinha. Essa mulher ficou brava com você, depois você vai tomar umas vassouradas na cabeça. Ela tá brava ainda. Tá mesmo, que ela me mandou mensagem. Ô, é pra você xingar ele, esse desgraçado. E eu vi, velho. Tadinha, mano. Descontando nos outros aí, rapaz. Você viu? Pode isso, Carrasco? O que? Hein, Carrasco? O que? É do lado aí, descontando a raiva nos outros. Vixe. O diabo veio aqui e lá ali, velho. Acho que a Silvia matou alguém. Olha lá, tem cara caído lá. Tô aparecendo aqui, matam alguém e brota a gente do chão. Vou descer. Aqueles dois caras aí, ó. Um deles é aquele cara lá. Vou tentar remissão, enquanto ela tá me assistindo aqui. Ryan FF. Sou novo, mas já me inscrevi. Aí sim, mano. Tamo junto, meu querido. Bom, tiro daí. Oi. Opa, senhores. Fala aí. Ali eu acho que a situação tá controlada ali. O que que deu aí, velho? O que deu aí? É o cara ali, deu uma facada no outro cara ali e aí o irmão do menino que tomou a facada é policial e alvejou o cara lá. Entendi. Não tira. Entendeu? Mas tá de boa aí. Entendi. E você tá fazendo o que? Você tá no meio aí ou não? É só o primo dos caras aí. É só o primo dos caras aí. É só o primo dos caras aí. É. Hum. Entendi. Beleza, sai do meio da rua aí, pô. Tem que saber isso aí é ele, né? Obrigado, hein? Escolhi esse. Ó, deu, mano. Viatura bonita, hein? Ô táxi, ô táxi do vagabundo lá aí. Você viu? A viatura ali não é na esquina. Ai, ai. Boa. Opa. O que deu aí, velho? Ah, quando o seu disparo, né? A gente pegou o QTH e veio direto pra cá, né? Uhum. Vamos roubar que fez mais, velho. E chegando aqui, deu uma verdade pra mais uma briga de rua. Vamos ver o que vai rolar aí. O Dias tá ali, velho, o que vai fazer. Que eu não... Eu sei lá. Cheguei aqui. Ô, sargento. Acabei de ver quem é esse, taca. Esse cara a gente acabou de abordar. Foi aquele cara ali de amarelo, né? Ô, sargento, vem cá. Cheguei. Vamos trocar um dele. O cara que deu a facada é aquele cara que a gente acabou de abordar, velho. Devia ter pego a faca dele, mano. Salve, Túlio. Tamo junto, meu querido. Cadê a gente? Chegando agora que a gente não sabe, né? Se foi ele que deu a facada, se foi mais alguém. Ele, ó, olha a minha faca. Eu vou fazer live nos dois lugares, beleza, mano? Quem é o público do YouTube pode ficar no YouTube e pode assistir lá também, entendeu? E aqui eu vou fazer live aqui também. O público de lá pode assistir aqui também. O cara que deu a facada foi o cara lá que nós acabamos de soltar. E aí... Ô, eu queria entender uma coisa, viu? Aquele Matheus ali que veio chegar na minha viatura aqui agora, ele é de facção. Tenho quase certeza. É bandidinho aí da cidade. E o que o Camilo tá andando com ele aí? Tá falando que é primo, não sei de quem. Que é primo deles aí e tal. Já é a segunda vez que eu vejo isso aí. Esse táxi aí é do Camilo. No dia que eu tava na rota aí com o... Carpaziada, o Camilo tava com esses mesmos caras aí. Estranho. Estranhão, viu? Vambora? Claro, eu esqueço. O metrô tá sujo? Uhum. É, tá um pouquinho mesmo. Eu vou tentar recuperar meu Facebook só pra ver. Aí sim, mano. Mas vai ter live lá e aqui, beleza, mano? Então pode ficar tranquilo aí, rapaziada. Eu não vou desistir do YouTube não, beleza? Aqui é meu foco, tá? YouTube é meu foco. Depois, é lá. Pega pelo fundo aqui, velho. No estacionamento. Esquerda aqui, ó. Aí, ó. Ó. Quero pegar a placa desses táxis aqui, calma. Se você tá bem aqui do lado, você pega. Vou des... Não, vou descer, vou descer, vou descer. Descer. Ah, o Vinícius, né, ó. Tem dois caras ali no beco, ali, ó. Ó, ó. Vem cá, ô Carrasco. Vem cá. Tá ouvindo aí. Vocês tão me escutando, velho? Não. Tá, calma. Oh, tá ouvindo aí, velho? Tô, tô. O policial tá ajeitando a voz dele aqui. Ele tá com um pouco de tosse aí. Salve, dupla, noob. Tamo junto. Oi, aí, Menezes. Não te vi, mano. Foi mal, velho. Foi mal, hein, mano. Nem dei salve pra você. Nem tinha te visto. Foi mal mesmo. Fui ver agora. E agora? Tô junto aí, meu querido Menezes. E aí, tá fazendo o quê por aqui? Pô, tava o meu amigo ali, foi esfaqueado ali. Ah, você é amigo, hein? É. Você conhece ele de onde? De infância, já. De infância? Ah, é? Ah, hoje não vai até as sete da manhã também. Vou acordar. Tô nem pra aula, não. Tô brincando. Que droga. Trabalhador. Trabalhador do quê, filho? Você deu o pinote de nós ontem, ó, pô. Que ideia. Táxi do crime aí, pô. Já tá avisado. Acho melhor você mudar o espaço. Figue não aí com esse táxi do crime. E tem mais alguém andando com você com táxi, véi? Ô, tá que vocês estão pagadadinha. Ah, tá que vocês estão. Mas vocês estão fazendo as mesmas coisas que você. Eu vou dar uma limpada no servidor, véi, pra ajudar, mano. Tá cheio de moto aqui, ó. Vou dar um DV nisso aqui. Entendeu? Entendeu? Vou dar um DV nisso aqui também, véi. Tá muito cheio de molde aqui. Ixi, a gente vai apagar o carro do cara lá, hein, véi. Não, não apaga, não, não apaga, não, não apaga, não, não apaga, não. Tô só passando a caminhada pra você. Não, firmei. Tô trampando. Eu também vou ter aula online amanhã cedo, véi. Tô no ódio com você já, filho. Tô no ódio já. Tô só te passando a caminhada. Firmeza? Daqui a pouco tá na hora de eu trabalhar. Responde. Tô falando com você. Firmeza? Então é isso, hein, pô. Pera ver se eu tô falando. Não, pode olhar aí. Olha aí, chega no chilo a Deus. Vou dar uma olhada aí, que sensei isso. Coloca ela na sua mão, filho. Coloca ela na sua mão. Abre ela aí pra lá, isso. Tem carimbo no cor-fade, ó? Cor-fade, ó, filho. Tem carimbo no braço aqui. No braço, é, você fez essa tatuagem aí ontem? É a Nil, eu lia de frente aí. Ah? Ah, fiz no horórdio de tatuagem. Ah, é? E você já foi preso já? Já, já. Mas pegou ele ontem, Eduardo. Foi ontem que você foi preso só ou já teve alguma outra vez? Feio outra vez já. Feio outra vez já? Entendi. Rodou no Q na outra vez aí. Traffic port legal, diabo. Traffic port? Já tomou uns pipoco já, filho? Não. Não. Quando ele pegou por mim, disse que não é, não é nada de errado. Troca o tiro, não. História. Não troca a mão, não. É pra vai. Tô indo dormir, ô meu amor, beijo, velho. Amo você, dorme lá, tá? Eu não... Eu tô vendo tua mensagem aqui. Vai. Tá, mas assim... Eu errei, tá? Me desculpa aí de ter brigado com você hoje, tá? Que isso? É nóis. Depois na conversa. Aí você deu brecha, ô. Você deu brecha por quê, velho? Daqui a pouco mais você pega por aí? Ué. E aí, onde você mora, cai como o quê? Eu não pego ninguém, não. Não vai me pegar, não. Aqui não é nesse sentido, não, velho. Que é outra coisa. Eu tava vendo as abordagens da rota, né, velho? Eu tô me inspirando muito nelas, assim. O cara falando, e aí, ladrão? Você tem carimbo já? Já tomou uns pipoco? Não sei o quê. É muito da hora, mano. Salve, caô, Felipe. Muito canto, né? Eu não sei criança. Ah, eu sou a crianção, porra. E aí, aquele carro ali, velho? Parado ali, mais estranho. Tinha uma lã de novo aí mais cedo, o cara de AK-47. Pode ser, pode ser... Era essa aqui, viu? É, óbvio. Tem um cara lá dentro. Passa, passa por trás ali pra eu pegar a placa. Tô mexendo no celular. Tô mexendo no celular. Kennedy Júlio. Ah, esse Kennedy Júlio voltou pro servidor? Voltou. Todos eles voltou, né? Eles tinham ido todo pro servidor do Medeiros, aí... Voltaram tudo pra cá. Vamos, bloco, lá. Esse cara aí já tentou dar puga de mini bicicleta. Nem ferrando. Uma BMX, ainda mais. Vem aqui. Vem aqui. Chamando o quê? Tá chamando o seu cachorro ou desgraça? Vai atender esse chamado aí? Eu não. Eu não sou cachorro. Pra atender esse chamado, vem aqui. Pô. Você é cachorro, é mais educado. Desliga ele, liga pro 90 em Narnia aí e fala assim, vem aqui. É, vem aqui e fala aí o endereço. Eu vou botar aí. Caraca, 40 pessoas assistindo. Uma vez eu era criança, eu peguei e falei assim, eu liguei pra polícia, né? Falei assim, ô moço, tem um carro preto passando em frente da minha casa. E tinha mesmo, eu tava sozinho em casa. Aí o carro tava passando lá e eu peguei e falei, ô moço, tem um carro preto passando aqui em casa. Aí eu fiquei com medo da polícia, aí desliguei. Vamos entrar ali. A gente ficou com medo do policial. É, que ele começou a perguntar, mas você tá sozinho em casa e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ai meu Deus do céu, aí eu peguei e desliguei. Beleza, é um... Era criança, cara. E você ainda não é não? Salve Nick Gameplay, tamo junto, meu querido. Salve Francisco Sanches. Aí o seu lugar aqui na direita aí. Ah, pelo amor de Deus. Não é não, Carrasco? É. Bela inspiração... Bela inspiração... Bela... Representação. Não, é... Especialidade. Homenagem. Homenagem. Isso. O que fizeram pra você. Essa viatura é linda, né, mano? Aí, tem que ir falar pros seus moderadores divulgar o Instagram do 49. Já batemos 50 seguidores. Eu vou... Eu vou começar a colocar ali em cima. É... Já bateu 50 seguidores, já. Tô dando é dedo, velho. Que... É, né, é... Como coloca mods assim no Xbox? Mano, isso aqui não é mod não, entendeu? É online. A gente tem ARP. Todo mundo que faz ARP quer online. Todo mundo. Bandido, médico, polícia. Mecânico, lixeiro. Tem muito trabalho. Entendeu? Eu fico lendo o comentário, mano. Eu fico meio bobo. Eu tô quase dormindo aqui. Já baixei o LOL pra jogar. Depois eu vou jogar. LOL. Aquele vídeo que você postou lá ficou muito da hora. O qual? O do cara que eu peguei dentro da moita? Ou aqui? Aqui. E o da moita também. Tem que mandar uns vídeos assim pra mim, velho. O da moita eu gostei. O da moita eu gostei. A parte do... Que eu agimei ele. Ficou sincronizadinho com a... Com o... Com o ponto... Do meio da música, tá ligado? Então, cara. É mod e não tem como colocar, velho. Deixa eu aproveitar que eu tô gravando. Deixa eu redefinir aqui. Meu caso de brava. Aí já dá uma gravada aqui também. Eu sou ladrão. Como é que é a música lá que você colocou? Ixi. Esqueci como é o início dela. E põe o seu valor. E põe o seu valor. Se liga, vacilão. Foi satática, chegou. Sinistro na favela. Equipe do terror. Desafiando a morte. Então, quadro. A procura de ladrão. Cabeça pra fora. Caça começou. Vamos lá. É agora. Graduado na frente. Planejando a ação. Turista queimando pneu do lesão. Terceiro homem. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Quase 40 pessoas assistindo, hein? 40 pessoas assistindo na live aí, velho. O satática chegou. Olha aí. Tá molhado. É a equipe do terror. Fala, é Dudu. Central roleplay. Pegando 46 pessoas. Ah, pelo amor de Deus. Cobacilo, entendi, velho. Aqui, essa aqui, ó. Não tem copyright, não. Outros quatro tem dentro, já? Vixe, mano, ferrou. Equipe do terror. Corre, corre. Da embaçada, mano. Corre, corre. Atividade, atividade, mano. Atividade. Bacala, calveira. Imponso, balão. Se liga, vacilão. Nossa prática chegou. Sinistro na favela. Equipe do terror. Desafiando a morte. Subindo ou voando. Bacala, calveira. Imponso, balão. Se liga, vacilão. Nossa prática chegou. Sinistro na favela. Equipe do terror. Desafiando a morte. Subindo ou voando. A procura de... Cabeça pra fora. Essa começou. Vamos lá. É agora. Agora do lado. Nós temos planejando a ação. Motorista aqui no lado do pneu do blazão. Sabe o que faltou aqui no batalhão? Aquele blazão que eles colocou agora. Desbugar, né? E colocar essas rodas lá na preta, né? Nela, velho. Isso é louco. Imagina aquele blazão com a roda preta. Nossa senhora. Que a blazão nem é mais usada, velho. Vira aí. Ah, vai nessa. Vira aí. No interior é, velho. Ah, no interior tem até Paraty com o novo grafismo. Apesar que no interior, velho. Pelo menos a minha cidade só tem trial blazer. Aqui no interior aqui do estado de São Paulo. Aqui perto. Facana caveira. Ai, pô. Eu só lembro que o dia que os bandidos entram no estabelecimento do meu pai lá, velho. O Taticão chegou da outra cidade vizinha. Sacou o revólver. Cê é louco, os caras com o braço maior que eu, velho. 38 carregado. Cigaro aceso. Começou o fim de semana. O bandido quebrou o telhado. Se arrebentou, todo estava cheio de sangue. E não roubou nada. Que ele não deu conta de abrir o cofre. Ei, tive uma ideia. Por que você não resolve assaltar? Você é esqueleto. Você não vai conseguir sangrar e você vai assustar as pessoas. Não precisa nem de arma. Opa, velho. Sabe que... Eu conheço um cara. Eu conheço um cara que ele está contratando para o circo aí, velho. Se quiser. Trabalho com circo ou não. Eu tinha uma única coisa que vai envolver o meu nome com palhaço. Filho de fac aí, de boa. Só de boa, meu querido. Muito obrigado aí pela presença, mano. Que ele ficou calado, tá vendo? Vamos tocar ali para aquele prédio da FBI, ele pode ter. Da Federal, ali. Eu estava querendo tocar daqui a pouco para a Yakuza, lá. Mas vamos lá. Pode ter aqui também, né? O cara perguntou se eu vou jogar LOL. Vou jogar LOL. Baixei LOL. Bacana cabeira aí. Apenas com um objetivo. E aí, Bruno Silva? Tamo junto. Eu não tenho a foto, velho. Você ia mandar a foto. É, aqui não é. Jogo de veículo? Agente de empregos. Eu passei lá já. Já passou? Tamo aí. Então foi aqui, é? Ó esse carro aí, ó. Ó esse carro aí, ó. Ó esse carro aí, ó. Vamos abordar? Vamos. Tem um zigue-zague, velho. Vou dar Pinot. Ah, esse cara vai atirar, velho. Pinot ficou bom. Esse cara vai atirar, viu, velho. Corre, corre. Vai. Toma, QTH. Lojinha, lojinha aqui próxima a Yakuza. Veículo um... Ih, rapaz. Vai iniciar assalto, será? Cuidado que ele pode descer a armada, Eduardo. Não vai, não. Não vai agora, não. Desceu a armada. Não, ele vem atrás. 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 Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Confirma, sou. Vou descer, vou descer, vou descer, vou descer. Vou descer, vou descer, vou descer, vou descer. Ele desceu com a arma em cima. Desceu, AK, AK, AK. K47, Copom, AK47. Informa aí o QTH por chave. Dentro da loja, Copom. Dentro da loja, K47. Informa a loja, Copom. Informa a loja. A loja do telhado do Evening News, Copom. Não posso falar gritando, não, velho. Não posso falar gritando, assim. Olha o outro, o outro vai morrer ali. Meu Deus, o outro entrou dentro do posto lá com a moto. Ô, ô, viaturo, viaturo. Pode falar. Faz o senhor pular do outro lado lá. Deixa eu ir por esse lado aqui. Adentraram o estabelecimento. Estou aqui no telhado. Subindo no telhado é exigente. Pode se enfrentar a loja aí, Eduardo. Vê se o carro ainda está aí. Tem uma moto agora ali também. É, a moto chegou agora. Ó, tem um cara em cima do telhado. Um cara em cima do telhado da loja. Qual telhado? Em cima do telhado da loja. Aí, ó, o Carrasco, o Carrasco, o Carrasco. É, o Carrasco está com o ponto bugado? Tá. Eu releguei. Informa, então. Eu vou subir aqui no prédio. Copom, tem Mike em cima do telhado da loja, QSL. Cautela no disparo. Então não pede o que eles gostam de ficar. O ponto dele está bugado. Seja bem-vinda, Fernanda. Estamos juntos, minha querida. Desceu o barrancunho, né, Eduardo? Desceu. Ó esse cara aqui. Ó o cara vindo para cima de mim aqui, velho. Ó a tua mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Calma, senhor. Está tendo um roubo na lojinha. Eu fui comprar com o bicho. Sai, 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 sai. Sai correndo, sai correndo. Entra aqui na viatura. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou entrar, vou entrar. Entra aí, entra aí. Eu vou te levar para a loja daqui. Me ajuda, senhor. Cuidado, cara. Meu Deus do céu. Depois você vem buscar sua moto aí, velho. Os caras tá cheio de AK-47 ali. Ele falou que tá cheio de cara de AK-47 ali. É o cara eliminado. Sai de perto aqui, velho. Senão você vai morrer aí, cara. Perdão, senhor. Puro pinna desse carro aí, Carrasco. Pelo amor de Deus. Não consigo iniciar o roubo. Mas tem três dentro. Vota a fucker. É, pausação, lojinha. Mas tem três dentro. Aham, entrou, viu? Entrou dois. Aí que é bom. Mas já tá aqui, todo mundo. Informa aí quem que vai ficar nação e quem não vai. Eu tenho que dividir. O tático, que a gente tem três e dois da civil. Ah. Então, informa aí. Informa aí, Carrasco. Eu tô... Eu informo, informo. Ô Copom, o tático e a civil tem prioridade, QCL. Então, vai vir dois da civil. Eu vou retomar o batulhamento aqui. Positivo. Ô, Sepol, quer AP do Copom? Eu sigo, Copom. Sepol, tem como dois Mike, dois Charlie dos senhores aí vir aqui pra lojinha que tá acontecendo. O roubo? O tático já tá fazendo o TH. Positivo, Copom. Já tem dois Charlie aqui do lado da lojinha aqui. Positivo? PSL. O tático vai manter aqui também. Então, mantenha a posição aí, Charlie, que a ação tá pausada, PSL. Positivo. Informa pra mim, Copom, se tem indivíduos fora. Negativo. Positivo. Poxa, enquanto é negativo. Nós vimos dois indivíduos do... Dois indivíduos do... Do carro aí adentrando a loja e um indivíduo... É... Todo... Todo... Caralho. Fugiu a palavra, mano. É o seguinte aqui, ó. É o seguinte aqui, ô... De amarelo, que é sério. Ô, pessoal. Positivo, esse de amarelo tava na onde, Copom? Quais são os últimos informes? O indivíduo aí chegou do nada na ação aí. Chegou o Waze News. Ignorou a presença da polícia aí e adentrou a lojinha junto com os parceiros dele, que é certo? Positivo. Então, os três tão dentro da lojinha, confirmou? É o seguinte, é o seguinte... Até os três entram, mas pode ser que tem algum forca, tá? Carrasco. Positivo, Copom. É o seguinte, fala... É o Dias que tá no QAP? Não sei, cara. Não sei o que tem cara que eu vou ficar, não. Positivo. Ô, Dias. Toma cuidado, que tem quatro na cauda do Ciscord. Entendeu? E esse pedido pra pausação, às vezes, vem alguém aí de fora e entra. Tem quatro no Ciscord. A gente viu no máximo três. Positivo. Então, eu vou... Eu vou... A parte da civil, assim, eu vou ficar em cima do telhado. Positivo? Eu tô aqui em cima dos prédios. Ó, o Dias, vem tudo dentro do carro, aí. Saiu, saiu. Mas tá pausado a ação. Ah, não. Esse cara tá aqui de novo, velho. Tem uma dada de sair daqui, mano. O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso, velho? Tô atirando no Charlie? Tá atirado dentro da loja. De dentro da loja, no Charlie? Tá. Ué, como isso? Não pausou a ação e tô atirando no Charlie? Tá. Fica atento, velho. Era no quê? No máximo o três, aqui, velho. Eu acho que eu vou manter o meu 360. Eu vou manter o meu 360. Né? É bom manter o 360, né, ô, comando? É. Eu quero ouvir o que que esse cara vai falar. Que ele está vindo três. No máximo. A aplicação tá pausada. E doze... Não tem, mano. Qual a situação aí, ô, Dias? Que isso, Carrasco? Morre. Eu perdi metade do coletivo. Que isso, velho? Que isso? Ah, tá. Qual a situação aí, ô, Cepol? Vamos que vamos, rapaziada. Aqui tá chegando na leve, hein? Não, eu quero ver se vai deixar os bandidos crescer e colocar alguém fora. Porque estavam os três aqui do lado de fora. Era no máximo o três. E já tem quatro na call de ação. Eu quero ver. Quero só ver. Só tô observando. Eu disse, fugir da polícia entrar dentro da loja. Agora ficar atacando mais negros que nem... Não tem nada a ver pra iniciar uma ação, não. Não. Aí, não. Tá paradinha aqui, de boa. Ação pausada. Todo mundo tá saindo? Todo mundo tá saindo de onde? Da loja, ó. O demônio tá pra fora. Tá todo mundo pra fora aqui, ó. Cadê o carro deles? Cadê o carro deles? Acabaram de levar. Charlie, cara tá saindo aqui, ó. Com a arma no peito, aqui, ó. Ô, Cepão, informa a situação. Ah, mano. O cara chega batendo. É, o cara fazendo anti-RP. Ô, você tá tirando, véi. Você tá tirando mesmo? Quem tá fazendo anti-RP? O cara da moto, é o Eduardo? Ó, tem dois... Ó o tanto de cara aqui, véi. Ah, mano. O cara chegou batendo a viatura, véi. Ah, véi. É isso, mano. O cara já foi de base, já. Ó, o Oliveira chegou aqui. Ah, eu perdi meu colíte. Oliveira chegou aqui. Eu perdi meu colívio. Oliveira chegou aqui. O cara veio aqui na outra rua. Chegou batendo a viatura. É que, tipo assim, entrou dois caras. Tá ligado aqueles dois caras que a gente abordou, que eram os novatos aí? Eles estavam fazendo anti-RP na cidade. Eles entrou lá pra atrapalhar a ação dos caras, entendeu? Eles iam fazer a ação com os três lá dentro. E vamos fazer, hein? Porque eles correram até aqui. Tem quatro aqui fora. Tem quatro aqui. Eles tão conversando. E tal, tem quatro. Acho que um já tava na loja. Acho que um já tava na loja. Um é o Oliveira. Ah, tá. Então são três. É, e eles não vão ficar lá de fora, não. Eles correram pra dentro da loja. Você sabe qual que é o esquema, né? Sei. Então. Calma, deixa eu ver. Os caras tão entrando, né? Os três pra loja. É, porque... Nada disso, velho. Esses daí são os cabeças de abóbora, né? Não, é o... É. É os da ação de ontem. Mas é eles, é eles. É eles. Pra ficar tranquilo que é eles. Falando aqui, formação fora do jogo, né? Mas é eles. Só pra saber, porque... Pô. É, eu queria ganhar uma ação desse cara aí, velho. Estódio de Vokan. Eu quero, eu quero. Vai estar já na roca? Eu vou. Aí sim. Bora, 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 rapaziada. Deixar o likeão aí e compartilhar, hein? Vamos que vamos. Você conseguiu ver, né? 740 inscritos. Bora bater 800 aí até semana que vem, hein? Essa é a meta do canal. 800 inscritos até semana que vem. Quero só ver, hein, rapaziada. Será que os caras lá embaixo conseguem meter aqui? E a meta é mil até o meio do ano. Chuva de like e compartilhamento. É isso aí, meu querido. Vamos que vamos, rapaziada. É isso aí. Bruno Silva já deu like. Calma, é dói, meu carinho. Eu empolgo, mano. Fico doidão. E aí, vai despausar? Como é que vai ser? Vocês já entraram na caudação lá? Seja muito bem-vindo, Kingster11. Tamo junto, meu querido. Seja muito bem-vindo ao canal. E de você que é novo aqui, não se esquece de entrar e olhar a descrição aí pra ver as regras da live. Tá? Entrar no grupo do WhatsApp do canal, do Discord do canal. E os caras vão mandar aí no chat da live o Facebook do canal, que é onde vai ter algumas lives lá também, beleza? Como é que vai ser, meu querido? Vambora. Vambora, vambora. 62 likes? É isso aí, Bevenutinha. É nóis, mano. Vamos que vamos. Vamos que vamos que a meta hoje é essa. Era 50 likes hoje e o negócio tá doido. Santos. A ação começou na perseguição. É isso aí. É isso aí. Como se entra no grupo do WhatsApp do canal, é só olhar a descrição aí da live, meu querido. Ah, mas os caras, a gente não vai apelar com os caras não, mano. Eles iam iniciar a ação, entendeu, véi? Pra os caras ficarem chorando aí à toa. Deixa eles iniciarem aí o bagulho. Tipo assim. Eles não trocaram o tiro antes. Eles só correram pra dentro da lojinha, certo? Então, assim. A gente demorou um pouco, né? A gente foi pegar aí o posicionamento e aí foi o tempo deles iniciar. Então, automaticamente, eles têm direito de iniciar a ação aí sim, beleza? É isso aí. O Nathan mandou aí o link da página do Facebook. Isso aí segue na nossa Facebook. O que é a PCP? Segue. O senhor se encontra onde? Vai iniciar essa ação ou não? Eu tô no telhado, saindo da loja à esquerda. O terceiro homem tá no prédio da lojinha. O quarto homem, o rojinha da viatura, tá realizando o 360 pelo QTH, tá certo? Positivo e falando que os três indivíduos estão dentro da loja aí e a ação vai ser voltada. Positivo? Aí, voltou já. Para os pneus. Ou dá pra jogar um jogo muito de paciência aqui que eu ganho aqui em cima, véi. Eita, o carro tá pegando. Ai, véi. Botaram fogo no carro ali. Eu atirei no pneu. Eu também. Tá gravado aqui, ó. Os dias depois dá um jeito, não sei. Não, você deve jogar um jogo de paciência que não é ganho isso aqui. Não cabe em a viatura, não. Qual a mais linda da viatura aí? O cara quebrou o vidro ali, aí. Se vocês querem realmente ganhar, vocês vão a risco, véi. Porque o meu posicionamento aqui tá no... Vou olhar aqui na submetalhadora aí. São três dentro. Provavelmente dois prateleiros no fundo. Ô, Copal. Eu acho que... Tem um... Tem um deles tão na última prateleira da esquerda aqui. Desce aí, Sosso. Saiu, saiu, saiu! Dois, Copal. Dois abatidas. Não, primeiro eu vou... Na escada, Copal. Na escada, em cima. Na escada, dobrego. Ah, não. Desculpou a massa. Matou. Matou. Acabou. Dois abatidas aqui, Copal. Comigo foi dois também, Copal. Acabou, Sosso. Só bateu um. É boa. Acabou? É boa. Foi os três aí? Acabou, né? Uhum. Eu peguei um também. Copal, eu vi quatro saindo da loja, Copal. Eu também vi quatro. Eu também vi. Um de abóbora, de branco, não tava na ação. Então tem que pegar a informação aí dos caras. Se o cara estiver vivo. Já ia descer daqui de onde eu tava. Olhando aqui na Ammonation, aqui é new. Ammonation é new, quer ser? Esse cara é doidão, velho. É, sabe que aqui é um perder, né? Tô estando com o passo. É eu. O cara subiu aqui, velho. Mano, passou rasgando. Ninguém matou ele. Ele subiu as escadas e veio direto aqui, né? Pai, ele subiu a escada, mas você matou ele? O Sousa matou. Ele me matou. Ah, não, então tá todos abatidos, então. Se tinha um em cima do telhado... Era eu. Não tinha ninguém deles em cima do telhado. Não era eu, outro era o Sousa. Minha escada, hein? Eu. Viu o dinheiro aí agora. Não é que a gente conseguiu atirar ele. Viu o lance aí que acabou, só. Não, quer ser? Isso aí, velho. Alguém vem me lutear aqui, porra, lugar. Vou te lutear aí, calma aí. Teram quatro bandidas. Os quatro morreram. Como é que vai pra ir aí? Eu caí lá de cima. Os quatro morreram. Ixi, não tem como ir aí, não, viu, velho. Se eu cair lá de cima, eu posso morrer. Os quatro morreram, né? Pô, vou usar um carro. Ó. O Sousa, sabe subir aqui no teto da loja? Tem que treinar mais. Tem que treinar mais, viu? Isso aí, ó. Tem que treinar mais. Tem que treinar mais. Muito mais, muito. O cara fez o que é RP, velho. Respeito par, velho. É que é... É pra ser que um refém, um refém comentário. Só qualquer um não. Você tá morto aí, John. Pô, já acabei essa inteligência. Foi em live aqui. Você vai acabar sendo punido por causa de você estar falando morto aí, viu? Então toma cuidado. Como eu tô aprendendo a digitar rápido, sei lá, mano. Quanto tempo. Eu não sou tão rápido assim, não, velho. Ah, os caras da Civil já lutou os caras todos. Eu não tô falando aqui. É, conseguimos conter, né? O assalto. O leitinho Soares. Hum. Cadê essa gravadora, né? Tirei foto da abobrinha Tem que borrar lá Porque senão a corredoria iria pegar no pé Anônimo SS Tamo junto meu querido Muito obrigado aí pela presença Salve, salve Eu dotei policia civil na sua frente Tem Policial da civil morto Aqui Então é dois policiais baleados O refém fez anti-RP Que Deus o tem Pois é Qual que é o nome dele aí Investigador Opa Investigador Investigador Rodovi Foda hein Foda que você vai ter que avisar a família dele agora Essa é a parte mais difícil Vou Colocar ele ali Pernambiatura Vocês já aprenderam os armamentos dos indivíduos Positivo Beleza TKS aí Parabéns aí pela ação KSLKRV Foda né mano Mas tá bom Foda velho É Foda Tati com todo apagado É bandido O cara bateu na viatura Foda mano Desfazado Desfazado Que Entendi não Alguém pegou o dinheiro da ação Alguém pegou o dinheiro da ação Impossível Aí pegou tudo Ele falou que não pegou não Não Aí eu dei barra Apreender em todos os indivíduos que eu vi Viu Você pegou o barra Eu não peguei nada Eu não peguei nada Tudo eles aí apreenderam já Eu fui em todos os corpos que eu vi Dei barra apreender e nada Viu Oi Steve Oi O senhor não pegou o dinheiro não Não Eu dei barra apreender em tudo Que os corpos que eu vi aqui Ali Você não pegou Porque a 2 Você tem que pegar o dinheiro Você tem que vir aqui de novo Pra roubar Não Não Você renasceu Ela volta pra você O senhor não pegou o dinheiro não Não foi você que você pegou não 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 Tá comigo não Então eu sou o único policial Que morre na ação E não perde o dinheiro Será que eles terminaram o coisa Eu acho que eles Acho que não terminaram não Será que não Porque Eles saíram correndo do nada Acho que nem deu tempo É Acho que eles já foi pra essa ação Sabendo que ia perder Por causa do anti-RP Vocês podem me buscar lá não foi Eu acho que eles nem terminaram De fazer o roubo Viu O comando Eles nem terminaram De fazer o roubo Todos os corpos foram Estão revistados aí Nada 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 Ah disfarçado Entendi Mano Sabe aquele bug De ficar andando sozinho E ficar meio esquisito Não Tem muita vontade não Eu sei Eu tenho um pouco de vontade Sem mais Eu não curto Curto mais Nesse patrulha aberto aqui De rua mesmo Militar Tá ligado Rota Tático Copão Essa rouba a lojinha Que serve É meu Um divido encontrado Aí Que serve O copão O Tático Tá Terminando De manter o local Aqui da ação Seguro E já vai O batalhão Aí Pra trocar o armamento Aí Já vai Queter Retomar o patrulhamento Que serve Que serve Tchau Comer aqui Que a pessoa não está morrendo Eu estou lá no grupo Do 49 Vamos lá no hospital Oi Bora Bora Não buscamos Eu já estou Vou pegar meu carro Então beleza Vamos lá Para a companhia Do Tático Eu preciso Passar no hospital Mas passa na companhia Do Tático Primeiro Então não vai demorar De mais Verdade Aqui perto Então eu pego o Carrasco E já Retomo o patrulhamento Direto pra lá É É Eu vi Ô Vini É foda né mano Esses caras fazem esses Anti-RP Só atrapalha Você não viu o que ele fez Lá fora Ele pegou o carro De vocês E veio batendo A minha viatura Aqui mano Pelo amor de Deus O cara está perguntando Quando você vai soltar Uma live de LOL Não Que isso Só quando Quando der tudo certo Meu Deus Os caras otaram né O Vini Sabe por que Que tinha 4 caras Na cal Porque era o cara Que estava fazendo anti-RP Os caras estão comentando Aqui na live Falou que ele entrou lá E começou a xingar todo mundo E colocar a música alta Ah Entendi Não Essa cala não entrou Porque fica todo mundo mutado Ele deve ter entrado aí Sei lá Mas velho Deve deixar essas calas aí Só entrar quem tem 7 Todo mundo pode entrar lá Ah mas tem cara que não Não tem 7 de bandida E o cara faz uma facçãozinha dele ali Com os amigos dele Entendeu Sem 7 Sem nada Comprar armamento E vai pro pagueão Os caras estão pensando Que eu estou baixando LoL Simplesmente pelo desejo De jogar LoL Ah Tá enganado Pobre Coitado Deixa eu ver A munição eu tenho aqui De pegar isso Ei eu sei fazer texto demais Olha lá A equipe do Tático Uno Dá pra fazer uma reportagem A equipe do Tático Uno Formada pelo Soldado Eduardo Soldado Carrasco E seguinte sargento Souza Já alisaram um veículo Em atitude suspeita Ao ser dado a voz E sinal de parada Os mesmos não obedeceram E tentaram empreender fuga Na qual se dirigiram A lojinha mais próxima Ao chegar no local Os indivíduos embarcaram No veículo com armas em punho E se dirigiram Até o interior da loja Onde partiram para o combate Porém sem êxito A polícia militar Juntamente com o apoio Da equipe de polícia civil Revidaram a injusta agressão E todos os indivíduos Vieram a óbito pelo local Piloteiro é fraco Diretamente de Pirituba Diretamente de Pirituba Para o Cidade Alerta São Paulo Não tem Cidade Alerta São Paulo Só usar o noticiário Vem igualzinho Aê Pega a viatura lá Meu querido Sardinha Calma LOL Cê é doido Eu nunca joguei LOL Na minha vida Meus amigos Tudo joga LOL Só é o que não Muito obrigado pela presença Na live Meus queridos lindões Bora Vamos que vamos aí Deixar o like Nessa live linda Que tá cheia de gente Hoje assistindo Rapaziada Tamo junto Rumo aos mil Aos 1k Aí mano Entendeu Vamos que vamos Passar um paninho Aqui na lindona Na bebezona Olha que coisa linda Rapaziada Me fala É só no 49 E aí Urigamer Tamo junto Meu querido Salve salve O famoso Samoa Da cidade De Pirituba Salvou Salvou a gente Tava precisando Urgente Pô Tô com essa barca Pelo menos uma vez Até agora Só dirigindo Uma vez Quando Eduardo Não tem velho em live Cê é bração Cê não tem noção Não Do perigo Mas que que tem A via live Não Que você não tem noção Do perigo Não É igual o Camilo Se ele não tiver Em rodinha Ele pode ler comentário O Camilo Tava de De como é o nome O Camilo Tava de rodinha Aí tava tomando Um pinoide Eu tava em live E eu Camilo Para aí A viatura Deixa eu dirigir Um pouquinho Você é doido Mas o meu É que o Eduardo É meio lesado Também É tudo bem Eu sou lesado Não Mas você fala Por quê? Porque você fala Que fica voltando A viatura? Hã? Dá menos de sim Que sei lá Mano Os cara pede Ou é Você ir Desse disposição Tá ligado É pra queimar É pra queimar Mas ninguém sabe Que você tá de rodinha É o seguinte Vou tocar no patrulhamento Agora Aqui ó Se não for aí É aqui Se não for aqui É aqui Pois eu deixo Eu deixo sim Só uma tocada Tocada não Positivo 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 Tomaram o patrulhamento? Retomamos agora KCL KCL Se não for aí É aqui Toma aí Aqui Ah Tem que fazer um patrulhamento Aqui em Campinas KCL Positivo Sem novidade Mano Essa live Tá muito boa Valeu meu querido Tamo junto Boa por causa Da presença de vocês Se não fosse por vocês Essa live não seria nada Esse canal Não seria nada Escutando o veículo ali Sargento Eu escutei veículo ali atrás Vá lá Isso não Que triste Aí eu Relendo o passado Quem que é? Um vídeo da escola Ô valeu Matheus Tamo junto Do ano passado Minha escola só ia ter um ano no ano Então a maioria das pessoas Que você pega amizade Que é Esse cara tá correndo Que já tá no último ano É Puxa Tá encapertado Deixa ele ir Deixa ele ir Puxa Tá loucão da cabeça Tô chamado lá no hospital Aproveitar que nós já vai lá É ali embaixo? Ou é aqui mesmo É dentro do hospital Desci Vocês tão ouvindo eles? Não Opa senhores Opa senhores É Esses aí tão Me batendo Tão causando Tão fazendo tudo Eles tão me segurando Tão pulando lá de cima Esse carro é roubado Ó velho Vamo 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 Vai 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 Embarca embarca Isso é roubado não Vai dar fuga Meu Deus Tá D5 Foi D5 Isso aí Fim Norte 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 Vai descer, vai descer! Hotel, hotel, hotel! Hospital, hospital, copô! Hospital! Sai da rua! Praça, praça! Peraí de dar uma polícia federal! Pegou beco! Próximo a faixa eletrônica! Sentido concessionário de carros americanos! Concessionário de carros americanos dentro do creche na árvore! Praça, praça, copô! Praça! Hospital, hospital! Hospital, 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 hospital! Hospital, hospital, hospital! Tá quebrando, tá quebrando! Cuidado que ele pode tentar o pinote a pé, viu? Pra quebrar! A minha pageirinha ali, olha aí! Que da hora, véi! Já viu minha pageirinha? Já viu minha pageirinha? Aí, aí! Não! Da polícia civil, ali na direita! É, não, né? Saí de ter algumas coisas, não! Ela tem uma roda preta, véi! Da hora que são! Vai tentar atropelar os caras ali, véi! Os caras não saem da rua, mano! E aí, Jaci e Oliveira, tamo junto! MP Games também tamo junto aí, rapaziada! Eu tô dirigindo a viatura aqui, então vou focar um pouco aqui, beleza? Detran! Detran! Boate! Passando pelo Detran! Pega o acompanhamento, véi! Isso! Graças a Deus aí, tá vendo? É Deus! Roda! 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 Perderam o carro! Entrou na favela, hein! Cautelas! Favela! Favela! Beto! 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 Nossa Senhora! Vai! Obra! Vai! 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 Direito! 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 Aí, minha pageira, é em ação! Fala, pageira! Cautela! Rua do Tronco! Rua do Tronco! Toca nada, fio. Toca nada. Tem que respeitar, rapaz. Aqui é tático, caramba. Detran, detran, detran. Sentido praça, Copom. Pois que deltomina. Praça, praça, praça. Nossa. Quase bateu. Pegou a rua da hospital, Copom. Mas que caramba, mano. Esses caras não saem da rua. É roubado, né, mãe? Entra, 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 entra. Vai, 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 perna, não, perna, não, perna, não. Isso é sentido, shopping, que é sério? Vai, passa a deles. Fala pra viatura da espaço, aí. É esse espaço aí, puto, tá escupado, tá? Tu vai entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Meu Deus, que coisa se atropela, velho. Subiu, subiu, mecânica, mecânica, me tampinha. Pegou a esquerda, rua do Amunation, Amunation. Sentido do Leiteiro, passando pela Amunation. Leiteiro, Leiteiro. Bando Central, rua do Bando Central, rua do Bando Central. Ai, mano, caramba, travando que caramba, tá dando descente, igual uma mula. Central, central, vai pegar o Morumbi. Vai subir o Morumbi. Não perde aí, Eduardo, toma cuidado, velho. Vamos descente, velho, olha aí. Você vê como foco ele é esse aí, Souza? Subindo, 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 bloco. No observatório. Não tô dando conta de acompanhar assim, não, velho. Ai, sai, D-5, que desgraçado. Perdi o carro. Rede visual, tático. Perdemos, perdemos, pega a esquerda aí que a gente vai reto. Não, tá impossível, tá impossível essa merda. Tá largada? Tô seguindo sair do lugar, velho. Não sei, velho, nossa, olha que merda. Vê na live aí depois. Faz mais de um pouco pra frente aí, velho. Para lá naquele, naquele armazinho lá. Calma, é essa merda dessa Steam aqui. É, velho, Steam laga demais. Como assim eu saí da Steam? Ah, que susto. Vai até esse armazém aí. Vai até esse armazém aí. É. Vai de boa. Ah, mano, tô com o D-5, velho. Vai direito aí. Desmarca aí, velho. Tem um negócio marcado. Só você aí pra desmarcar aí do ar. Ah, velho, foi mal aí mesmo. Marquei, marquei. Não, não esquenta não. Olha na live aí depois. Eu tentei, mas não dava, velho. Qual cara, eu quero informes do veículo aí. Agora eu crachei, ó. Veículo oracle, com rosa. Isso é uma bosta mesmo, viu? O princípio é caráter, quer ser? Placamento é negativo sexto, Quebec. Bravo, tango, 5, 5, 5. Nossa, na moral, mano. 5VM é um lixo mesmo, né? Os dois estão dando placa inválida ou veículo de americano? Eu crachei, tá? É, ele é carro roubado, velho. Ai, que saco, mano. Nossa, você não faz ideia, mano. Você não faz ideia quando acontece isso. Me dá muita raiva, velho. Deixa o boneco do Eduardo sair que eu já pego o controle, velho. Ele logando aí, já. Muito tempo sem limpar o cache. Rapaziada, desculpa aí pelos xingamentos aí, mas... Porra, isso é um xingamento nervoso. Muito obrigado aí pela presença de todos na live. Eita, tá pra onde? Não lugar nenhum. Ah, era carro roubado, velho. Como é que pode, mano? 5VM burro. Ai, mano. Que é possível esse 5VM me ferrando desse jeito. Tô vendo uma luz ali em cima, velho. É a antena. O MPG me está pedindo um salve do Sargento Sourza. Sarver. Ô, Souto, faz um filho aí. Só pra fazer um negócio. Agora trava aqui. Aí eu tomo o strike. Coberta. Meu Deus do céu. É o fim da... 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 Vamos no lado, vamos no lado. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tá no penituba aqui, tá no Cris aqui, nesse Zé buceto. Nossa, falei palavrão na live, puta que pariu. Desculpa, 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 galera. Desculpa, velho. Por favor, desculpa, mano. Pelo amor de Deus. Não fiquem bravos comigo. A gente pode fazer RP de arrastar uns caras pra um canto? Fui mesmo. Fui dar um salve aí pro meu filho e Bruno de Diadema. Salve pro Bruno aí de Diadema também junto. Brunão, é nóis. Pega o Rio de Janeiro, pega o Rio de Janeiro, pega o Rio de Janeiro, pega o Rio de Janeiro. Quantos dias eu vai vir, mano? Ixi, eu nem lembro, mano. Já fizeram-se comigo aqui, mesmo no... Não era perituba, era ganjamento próprio. Não lembro quem fez. Eu era do Samu. Acaba paisando. Vai, 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 vai. Tô entrando, né? Tô entrando, né? Tô entrando, sim. Tá tudo certo aí, já? Opa, pra ficar mais certo é só você entrando. Opa, é veículo inventado, é... Inventado? Veículo encontrado aqui em frente ao hospital, KSL. Ah, foi abandonado. Pergunta se foi abandonado, seu... Ah, eu tô te seguindo o nome aqui. Então, tá. Psst. Ô, Copom, a... Qual que é a situação aí? Foi abandonado? Psst. KSL. Eu tava com o DC que tava precisando relogar, véi. Não é minha internet. Se fosse minha internet, mostrava ali no OBS. O que? Terceiro homem regulando o que passa, ganhando o afim, com qualquer área. Cadê vocês? Tá aqui, véi, na viatura. Lá não manda que tem HI. Onde é que cê tá? Tô pra baixo, aqui, onde eu caí. Vamos lá, dispara aqui, ó. Não. Pronto. Pode vir. Deve tá lá pra cima. Aqui não tá. Pra onde eu caí, véi. A gente tá bom, cê caiu. Ele caiu aqui, ó. Tanto que subiu aqui a saladeira toda. Ó, eu vou... Vou subir mais, ó. Olha na live, hein, Sousa. Estou escutando cês aí embaixo. Aí, ó. Olha eu aqui, ó. Ó, ó. Power to the crew for the life. Tone for you. Ele tá lá na hospital, tá lá na mão já, será? Não, não. Tem que bater o viatura. O viatura bateu sozinho. Deixa eu ver. Agora vai. Agora vai, caramba. Agora vai. Rapaz, tá dirigindo aqui, sabe? Bração. Fazer a curva aberta, né, véi? Pra não capotar. Vou rodar. Culpa todo mundo tem, né? Respeita que eu não bati. Desculpa de cego, amuleto. Eu vou virar a live aqui. Isso aqui me faz esquecer até que sou casado. Meu Deus. Tá, porra. Isso aí, mano. Mas ajuda todos os tipos de problema. Isso aí foi boa, viu? Esses caras tão pausando. Mano, olha o Camilo, véi. Quem é esse que tá batendo no outro? O Camilo e aquele taxista lá, drogado. Não tô escutando nada. O carro rosa. Chegou um médico aí e deixou do carro rosa. Um médico? Cadê o carro rosa? Onde é esse aqui, véi? O polícia civil levou o carro e não prendeu o cara. Meu Deus. Ô, ô, vocês, vamos trocar uma ideia ali na parede ali? Vou trocar uma ideia aqui. Não é aquele cara ali, ó? Não é esse cara aí, ó? Ô, na moral, se você ficar me tirando da viatura, o negócio vai ficar feio pra você, véi. Meu Deus, mano. Nem nós não, pô. É o Camilo, então. Ficar me tirando da viatura, mano. Caramba. Foi eu, não, véi. Não, eu sei que não sei isso. Vai. É com o jogo da poxa desse cara, véi. Vem, 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 vem. Meu Deus, meu Deus, cara. Eu vou vim, eu sou o Flania, vem, vem. Vai pra calçada, gente. Caraca, mano. Que enjoo do caramba. Rafael, o Paiva já jogou MTA? Já, vim do MTA, mano. Ah, olha esse cara te agredindo aí, véi. Perdão mesmo, desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer, foi sem querer. Foi sem querer, foi sem querer. Solta, 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 solta. Daqui a peado, vamos lá, solta. O que é que tem? Ô, Sá, véi. Tá de sacanagem, véi. Ai, puta que pariu, só não. Mano, tá atrapalhando muito, véi, esses caras. Vem, mate esses bandidos lá. Vão, 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 vão. Cancelou. Cancelou. Onde, onde, onde? Vai reto, vai reto, vai reto. É naquela mesma lojinha lá. É, tu é na loja de comida, véi. Nem é aqui não, eu acho. Olha lá, na loja de... Olha lá, olha lá, olha o cara aí, olha. É, véi. Fala a mão na cabeça, véi. Vão. Gente, que exasso. Só ele está, ele aqui. Só com dinheiro, eu sou. Ih, então já era. Esse aqui tá na mão, não? Pra levantar é X. E abraço. Ô, seja muito bem-vindo ao canal Rafael Paiva. Tamo junto, lindão. Seja muito bem-vindo, cara. E se você que é novo aqui, acabou de se inscrever, entra no grupo do WhatsApp do canal, no Discord do canal também. Links estão na descrição, tá? E segue a página do canal no Facebook. Lá vai ter like. Vai lá no meu microfone, véi. Manda uma mensagem no chat. Você tá ouvindo aí, João? Tô achando que você vai ter que arrumar teu microfone, viu? Eu acabei caindo aí e bagaçou toda a viatura, mano. Ai, véi, foda. Os caras fazem mesmo cracha do nada, bora. Isso aí. Tô jogando e assistindo a live aí sim, mano. Isso aí, véi. Tamo junto. Cheio de ocorrência pela madrugada. Minha mãe vai me matar novamente, né? 24 players. Tem uma coisa aqui aí da viatura, véi? Da RP. Ô, Copão. Tem como a viatura da Rádio Patrulha vir aqui na lojinha aqui da Grove aqui e dar um apoio? Na loja de roupa? Onde tive, Copão? Onde teve a ocorrência aí do caixa eletrônico? O indivíduo tá na mão aqui. Não, ele só tem Rádio Patrulha. Não, ele só tem Rádio Patrulha. Rádio Patrulha. Rádio Patrulha. Ah, é. Ele tentou. Ele assaltou, pô. É pouco dinheiro que dá isso daí. Agora ele não ativa o microfone, ó. Porque eu ia trocar ideia com ele. Ele não ativa o microfone, vou ter que ir. Vamos ver, véi. Vou ficar conversando com o Mudo. Está aí, ó. Sobre o porta-malo, véi. Se liga, vacila. Força Tática chegou. Ô, Joe. Tá me ouvindo aí, véi? Dá uma arrumada aí no teu microfone, pô. Senão não tem jeito de ir na fase RP aqui, entendeu? Foi fácil entrar na corporação? Nunca. Nunca é fácil, véi. 49 é respeito, vó. Cê é louco. Fazer pro Zayb. Meu Deus, véi. Segura o cara aí, hein. Ô. Ô, fio. É aqui, ó. Na alta viatura ali, ó. Na alta viatura. Na alta viatura. Fala pros policiais se afastar aí. E apontaram o dedo. É B. Aí, ó. B. O indivíduo é mudo, né, véi? Fazer o quê? Cada um tem seus problemas aí. Cê caiu aí do nada? Tá bom. Caiu de maduro. Passando a 27, ele precisa se iniciar o ponto. Também. Tem que pegar a viatura nova. Carrasco caiu de maduro. Cê fica na caveira e põe o seu valor. Se liga vacilão, força tática chegou. Relo da biela, equipe do terror. Cê fica não. Tá na mão aí, velho. Tá, 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 tá... Ô, 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 ô. Estamos no QTI. No QTI do QTH do QTS do QTG do QT... do QTO do QCM do QTC. No QC... No QP que no QRV do tal tal da Rede, no QP. No QTH. No QTM. No QCM. Não tem hammer, 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 hammer Oh, sargento, puxa a viatura lá Sargento Sargento Já foi isso? Eu nunca tinha visto essa pajera aqui Faz tempo que você adicionou essa pajera ou não? Uhum Faz tempo Olha o que eles estão usando só agora Epa, essa viatura não Agora veio o rodolinho, tá vendo? Aí vamos com a barca nova aí Isso aqui é um caminhão pra virar, né? Patrulha rural Patrulha rural Patrulha rural Patrulha 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 rural Edu, faz um vídeo dessas sirenes e desses sons de derrapagem Uolzinho, né? Preciso pedir autorização pro Sousa aí, velho Porque o mod é dele, pede pra ele Dá a red tag e libera o som O som agrícola? Como é que é o nome do programa, velho? Salve Recruta Silva Tamo junto, meu querido, obrigado pela presença lindão, é nóis? Caramba, ninguém assiste não? Ou é... Esse cara tá cobrando aí o som aí O som? Dá uma olhada lá nos comentários Esse cara aí doidão Hum... Os cara da suave, será? Hum... Sem ouvir, velho Como assim, velho? O som? Gostei aí de que patente com a Operação Soldado Primeira Classe É ler o chart da live? Hein? Sons dos mods aí, entendeu? Ah, esse daí é... Ah, não Se não tem um carro ali embaixo Globo Rural, Globo Rural Valeu, Capelete É isso daí, é isso daí mesmo Globo Rural Tanan... Ó o Capelete aí, tá sumido, hein, lindão Cadê você? Patrulha Rural Aquele carro tá ali há um ano já Faz a boa Capelete é o cara do campo, rapaz O cara agrícola Agora eu entendi porque ele trabalha na rocã Cotorno, pá... O Capelete sumiu, né, velho? É, eu até esqueci de quem é esse carro Ah, não, não é, não Patrulha Rural Tô jogando direto no teclado, mano Não joga no... Ó, só joga aqui no... Ah, não vou mostrar porque senão vai ficar azulado Pera aí Ah, vai, vem do outro muro que você vê Vai lá do outro lado, lá que a gente vai arrumar Calma, vai lá do outro lado Vai lá, vai lá É aí, o carro não é meu? Deixa aí, velho Não dá pra dar dever, não É só apertar M aí e dar dever Ah, não dá pra dar M não Vambora, TPA Patrulha Rural Não é bom que o cara conseguiu, velho O problema não é, Rafael O problema é você Seu cabo Vai de quarto aí, Calasco De quarto? Ele gosta Não é? Não é não, Carrasco? Não Não Ah, ok, rapaz Não Não Assim Parapapa 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 Parapara Parapara Precisa fazer o edital aí, velho Pra entrar Mentira, né, Capeleto? Tá jogando CS aí o dia inteiro, rapaz Acho que eu não tô ligado, né, Capeleto? Tô com saudade C, lindão Tá sumido demais Ó o cara indo pela contramão ali, cê viu? Dois? Não vi, não Duas motos aí, ó Ah Vai dar Pinote Tem uma moto lá na frente também Pinote, tô com Pinote, Pinote, Pinote Ayanguera, Ayanguera Ayanguera Motocicleta África Quinto, terceiro Não vai virar essa viatura Não vai virar essa viatura Não vai virar essa viatura Ótel Quarto, negativo, segundo Novamente, o quinto, terceiro Índia X-Way Ótel Quinto, quarto, negativo, segundo Motocicleta África Ayanguera Sentido do hospital Individo aí A motocicleta vai pegar Sentido do hospital Aí viatura Ótel O cara tá dirigindo como garupa? Que diabo é isso, velho? Perdeu, Brassão Xiga eles aí, senhor Que não chegar pra eles Olha que eles vão se matar Olha que eles vão se matar Vai se matar, Brassão Vai se matar Você tá empinando? Ah, engraçado Vai, Caminho Não vai virar, velho O pior é isso, tá doendo até o braço, tem que criar antes, velho. Não dá pra virar, velho. Não dá pra virar, velho, não dá pra virar, velho. Sentido... Sentido praia. Sentido praia, copão. Virou daqui do Benny. O cara tá com o mesmo rádio na boca, assim. Essa viatura aqui tá horrível, velho, pra virar. Olha! É o... carne de duas cabeças. É. Ele tá com o rosto de um ladinho no rádio. O do Frank, pô. Esquerda, 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 esquerda! Esquerda, sentido praia, copão. A viatura do tepão perdeu o visual, copão. Chegou esquerda, sentido praia. É. Vai, 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 vai. A brevidade... Vamos trocar a viatura lá, velho. Vamos trocar a viatura lá. Aqui não tá dando, não. Vocês vão ter que arrumar... Vocês vão ter que arrumar a handling dela. Handling, é? É só colocar que ela é igual do outro tático lá. Igual a outra traia. O que é que eu faço? Nossa... É nós, Capelete! Sabe o Fábio José? Depois do edital e que vem o teste pra cá, pela cá, o... Turum, turum, turum... É, acho que é entrevista e você faz o... Não, você é chamado pelo SSD aí tem as entrevistas. É, eu não lembro agora a mesma. Alguém passa o pano aí, fiel? na minha época foi um pouco diferente do que é hoje passo o pano aí rapaz é só desembarcar e entrar na viatura quando tiver passando o pano vai dirigindo assim ó, passando o pano mesmo é, olha lá ó, é bom que tá virando volante ó ônibus de linha disponível, se alguém precisar avisa aí beleza olha lá na frente, lá na frente, rua do hospital, rua do hospital não, não, mas vai, mas vai, tá em alta velocidade susto, susto ah, se parar na prisão é que você tem ar esse amor, ah é, meu deus cara esse cara tá vindo pro interior, tinha outra moto na frente dele vamos lá então, vamos lá, vamos, vamos, toca aí, toca aí pra nós toca na dano faca na caveira, impõe o seu valor se liga vacilão, força tática chegou a viela, equipe do terror ororora pra morte la não, ela não, ela não é, levei, levo, la não, ela não pelo modo eu quero sair até a perda e eu quero sair eu quero sair e eu quero sair a perda a perda é o seu valor Retro não, vai retro, vai retro, vai retro, vai lá no laboratório. O que não sobe? Isso aí, muito obrigado pela presença de todos na live aí rapaziada, tamo junto demais. É nóis ou não, vai? Opa, acompanha a minha. Olá. A moto trilha verde, que é sério, vai passar em frente só agora. De terça já sabe, né? Tá bom. Ele veio subir em direção hotel, chegou à esquerda no sentido Benz aí. Subiu no sentido hotel novamente. Subiu à esquerda, longe de roupa, próximo hotel. Lá direito, subiu no sentido Amuneixo aí, leiteiro. Subiu à esquerda. Fazemos visual, próximo leiteiro. Ai, mano, do nada esse cara aqui. Que diabo foi isso? Próxima barbearia aí pra baixo. Fala aí, mano. Ai, senhor, tô perdido aqui, senhor. Tô perdido, você tá vindo bem. Uai, senhor, tô vindo lá do... Uai, senhor, para de gritar aí, Dio. Ai. E tal, calma. Com licença de camiseta branca e capacete preto, que é sério. Oxe, fala pra eu passar a característica de novo. Pedido de quê? Fala pra eu passar a característica de novo. Copão, qual que é as características do indivíduo aí? Dá um QCM aí, por favor. Camiseta branca, short bad, com capacete todo escuro, que é sério. E uma amarra verde. Sabe quem que tava dando fogo no carro rosa? O taxista, ó lá. Acabou de comentar na live aí. Poxa, o que é que ele tá falando? Poxa, aqui. Você tá escutando o que ele tá falando? Não. Vem, 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 vem. O que que ele tá falando? Ele tá falando. Escuta a história. Vem cá. Calma aí. Vou estacionar o aviator aqui, porque a gente vai conversar. Desembarca aí, Dado. Vem escutar a conversa. Hum. Fala aí, como é que é o negócio? Fala de novo aí, que a gente tava com problema aí pra escutar. Fala aí, mano. Eu tava com a moto aí, que eu tava com a moto de trilha, né? Aí eu falei, vou e tal. Eu fumo não, mano. Fica aí. Aí eles vazaram. Peguei a moto muito louco. E eu vim parar aqui, senhor. Fiz a trilha ali. Eu acho que eu tava caçando com ele, se não me engano. Aí eu fumei três pedronas. Fiquei loucão. Aí eu falei, mano, tudo bem, tudo bem. Aí eu parei aqui, senhor. Cheguei aqui agora, aqui, entendeu? Sai descendo morro aí, igual louco. Eu não sei nem onde é que tá minha moto. Tô emocionante essa história, hein? Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. Na sua cabeça, era uma ideia inteligente, você passa rasgando na frente da viatura, hein? O quê? Pra pedir carona? É. Não, a outra ideia inteligente era pedir carona? Não, a ideia é porque, no meio do nada aqui, né? É que a onda cortou agora, né, senhor? Uma hora que você viu a viatura no Vino ali, você viu o quê? Era pra mim, pra você era o quê, pra você? Era a viatura mesmo? Pra mim era a viatura. Ah, então já passou aí o efeito aí do crack. Crack. Que bom que era a viatura. Eu achei que você tava vendo um Uber aí, um táxi, não sei. Já viu. Já viu Uber. Mas te dá carona lá pro DP, você quer? É, ué, porque... Você não sabe não onde é que você colocou essa moto, velho? Sei não, bicho. A moto era sua, Dio. Era uma moto de trilha, eu acho que eles apreenderam ela aí, ué. Era a sua, Dio? Era a minha, ué. A trilha é o quinto, oitavo, novembro, Oscar, Yankee... Meu Tio, você tá com seu eljeito aí, Dio? Tô. Desce pra mim. Que história é essa. Esse aí tava teria louco. Esse daí tá molhando. Meu amigo. Então é pra dar um QSM no emplacamento aí, que é o seguinte, o seguinte. O que você não precisa ver? Copom, dá um QSM no emplacamento aí da moto. Tem tipo uma área ali, entendeu? Aí eu passando lá e tal, de rolê, que eu tava ali no trabalho no correio, né? Aí, de rolê, né? Aí eu tava indo pro serviço, eu ouvi o cara entrando lá na... Copom, dá um QCM no emplacamento aí, print, beleza? Quando eu cheguei lá, eu ia conversar com o cara, o cara tava armado e tal. Copom, eu tô na praça, hein, quer dizer? Eu cheguei entrando mesmo, aí o cara sumiu, bicho. Aí, do lado dele lá tava cheio de trenzinho no chão, tá ligado? Com umas pedras e tal, aí eu puxei e fui pegando e pegando. O indivíduo tá na mão aí, Copom? Eu estive na praça aqui, Copom. Que é sério? Tá, acho que eu tava em bordagem aqui da Yanguera aqui, o indivíduo que tava fazendo uso de entorpecente, que é sério? Ficando pra eles, se quisessem, você pode até checar lá com os caras da polícia civil lá, eu entreguei e foi um pontão de negócio, talvez. Entendi. O distância não é um sábado não, foi parar a moto, né? Não, eu acho que ela tá lá na garagem lá, ué. Os caras falaram que deve ter pegado ela aí, né? Prefeito, sei lá. Olha o seu documento aí, Dio. O negócio tá cego, hein, velho? O indivíduo na mão aí, Copom, tem novidade, percebe? Esse cara aí tá doidão, viu, mano? Esse cara veio fazer crack aqui, viu? Certeza. Ô, Felipe, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, esses bagulho aí que você usou, você tirou de onde, de quem? Uai, senhor, como eu tava explicando aqui, ó. Eu cheguei lá perto lá do cassino, aí tem... Tem vagabunda me ligando aqui, calma aí, senhor. Aí, cheguei lá perto do cassino, né? Aí eu vi um... Ô, irmão, não precisa contar a história tudo de novo, não. Quero saber com quem você pegou. Resumei, né? Com ninguém, senhor, tava no chão. Tava no chão? Você achou droga no chão, filho? No chão, senhor. E do lado, do lado, tinha... Tinha um cara numa portinha. Ele tava... E tinha uma máquina de fazer um negócio lá. Que eu cheguei entrando lá no negócio lá, dos caras lá. Nem sabia quem que era. Aí, você gosta de contar... Não precisa contar a história, não, filho. Não quero ver essa história. Você responde minhas perguntas. Três anos, craque no chão. Trezentos craque no chão. Foi. Aí, tá bom, então, a cidade... O que mais você achou no chão, hein? Você já achou um cadáver, um... Não, não, não. Você achou celular, um carro? O cara só viu, senhor. Do nada. Entendi. Aí, eu peguei e o que ele deixou. E o baseado, você pegou onde? Não, foi o craque. Ué, você não falou que fumou uns três baseados? Não, foi três craques. Entendeu. E os outros craques? De onde está? Você colocou que achou trezentos, usou três? Cadê o resto? Pois é. Eu entreguei lá pro polícia civil. Eu fui lá dentro da DB lá. Eu já entendi uma história, diabo. Seguinte, eu vou dar uma cadana pra você até a garagem mais próxima, tá? Obrigado, senhor. Onde é que é a garagem mais próxima? Ali do lado. Tá, né? Lula, você não quer... É ali, pô. É ali do lado. Vambora. Vai atrás aí, viu? Deixa a gente entrar primeiro. Aí. Entra aí. Garagem... Soledade. Ok, esquerda, esquerda. Volta, 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 volta. Volta pela contrária, mano. Eu desligo, copão. E é sério, copão. Estamos numa abordagem, mas... Já estamos no QT aí. É... A gente está numa abordagem, mas... Já já a gente já está no QT aí. É aqui, senhor. É o senhor. É emprego aí, velho. Deus abençoe, viu, senhor. Tamo junto. Valeu. Vamos subir sentido... Você viu, velho? Vamos subir lá pro laboratório. Fala pro Souza aqui, tudo que eu falo dentro do RP, pra ele não levar pro pessoal. Ele é muito gente boa, eu fui uma pessoa que ajudou. O Pedro Henrique, do táxi, falou que assim, tudo que ele fala no RP, não é pra você levar pro teu lado pessoal e nem pra vida, não. Porque ele foi um cara que... O Pedro é o taxista lá, tá ligado? Ele falou assim, Eduardo, fala pro Souza aqui, tudo que eu falo dentro do RP, pra ele não levar pro pessoal. Ele é muito gente boa e foi uma pessoa que me ajudou muito no 49. Não, pô, tranquilo, não esquenta não, velho. Eu também falo mesmo, velho. Salve, Coyote Player. Tamo junto, mano. Obrigado aí pela presença. Ó, o Coyote tá aí de novo na live. É uma coisa, agora dentro do... Fora do RP é outra, velho. E aí, Nuxus FF. Tamo junto aqui. Coyotão tá de novo aí na live. Eu quero recuperar a sua atua excluída do WhatsApp. Eu senti de onde surgiu essa miséria. Não tá. Não. Negócio aqui. Beleza. Ah! Vem, cadê? Eu não encontro uma... Vem, abração. Vai, Pé. O quê? Bati? Salve, Marcos Felipe. Não, só capotou. Olha aí na live, então, pra ver se eu bati, pô. Porém, se eu bati, uai. Seu Zé Lindo. Pessoal. Oi, family friend aí. Family friend, tá bom? É, eu tô ganhando inscrito sem fazer live. Que negócio bom. Mas o que tem aqui, nesse laboratório? Droga. Droga. Eba, entra aí. Entra aí. Não pode não. Vamos encurcionar ele de novo, Souza? Vamos. O Coyote falou que... Tem um Eduardo aí, Coyote. Tem um Eduardo aí, aí. Só que é só o Osso. Mas tem ele aí, pô. Não é, Eduardo? Ah, eu respeito. Cadê? Comeu. Sai fora. Valeu, Coyote. Vai lá, meu querido. Ele falou que tá pressionando. O indivíduo da Yamaha verde aí foi conduzido a 87 KSL. Foi disposição da justiça. Não. Não. Eu só esperando ele rolar no negócio errado. Que novidade. De novo, velho. Calma aí. É mil, é mil, é mil, é mil. Ah, esse bagulho aqui que mais faz isso aqui é bizarro. Ah, é toda hora que você vem aqui, você tem que fazer isso, né? Ahn? Não, não, não. Não, não, não. Não foi você. Nossa, eu me perdi. Outra cara. Eu vou entrar onde dá. Eles já zeraram o GTA V já? Não, o GTA V me zerou. Meu Deus. Seja muito bem-vindo, Coyote Player. Uma satisfação, velho. Tamo junto. É nóis, meu queridão. Salve o nosso amigo, amigos aí. Tô lá. Qual server você joga? Eu jogo no Conexão Piritubo. Piritubo. Pirituba, tamo junto. Caraca, eu tiro o Flex aqui dentro, como fica a visão. Coyote Play, novo inscrito do canal. Ah, ele gostou da proposta que eu falei, ó... Acho que ele vai aceitar, hein? Não vai. Mas é o osso só, velho. Seja bem-vindo aí, Nuxus FF. Tamo junto, meu querido. Seja muito bem-vindo ao canal aí. Hein? Ah? Não quer não? Vai lá? Eu não. Coitado aí, pô. Ô, 78 likes a live, hein? Bora bater 100, hein, rapaziada. Bora compartilhar aí com o Geraldo. Se bater 100, você vai mandar o pack do pé ao vídeo. Tô capacidade aí de volta. Não, vamos subir lá pra... Beleza, velho. Hã? Você pensou que você ia me tirar já. Oxi. Vai subir lá pra Santos? Aham. Nossa, que bom, tá? O quê? Caraca, eu cheguei a pular da cadeira aqui. Alguém tudo bateu tão tudo. Não bateu não, mano. Meu por Deus. Pode cair da cadeira. Rafa até o paraxão. Eu fiz... Eu fiz de propósito, cê sabe, né? Eu passei pertinho daquele negócio ali só pra falar que bateu, ó. Ele já vai bater aqui pra vocês, ó. Bateu? Não. Ah, mano, o recrutamento era... Demorou mais, sabe? Aqui tem mais pessoas no SSB. Onde você vai bater se você tá no meio da rua? Os caras corrigem de toda hora, então é mais fácil, mano. Não é mais fácil pra entrar, né? Não tô dizendo que é mais fácil. Hoje em dia é mais difícil. Mas... É... Enfim. Se bater 150, amanhã eu jogo de PM aí com vocês. Fui. Aí sim. O Coyote falou que se bater 150, amanhã ele vai vir aqui jogar de PM com nós. É isso aí, Coyote. Então bora então compartilhar a live aí pra você vir jogar de PM com nós aí. Muito obrigado pela presença de todos aí na live, meus queridos e lindões. Ah, vamos até... Vamos até o... A bunda cair da bunda. O que é isso? Que desiligante. Bora, rapaziada, compartilhar, que o poder do compartilhamento é top. Já tá liberado o donation no seu canal? Não. Ainda não. Tem que chegar aos mil inscritos. Ia mandar um. Mas se eu me mandar, você dá pra mim? Não, não dou nada, não. É, velho. Mas aí... Pô, você tem que ir. Eu vou fazer a doação. Você não vai dar? Você que vai dar. Aí eu vou jogar o dinheiro pra fora. Você vai dar e eu vou receber. O quê? Não, aí você vai sair ganhando, velho. Cara, no momento a gente tá precisando de Unimed, velho. Mas... Esse aí quem decide é você, velho. Entendeu? No momento... É a Unimed. Que tá precisando, tá ligado? Só até que o edital tá até fechado aí. Por causa das atualizações. Vai demorar um pouquinho ainda pra voltar, entendeu? Então... Mantenha a Unimed aí e vai pensando bem. Aí quando der o tempo aí, você decide. O cara é tão cagão que coloca o nome do canal. Pedro Henrique Otaxista. Quem que é esse Pedro Henrique aí, velho? É o cara, mas é o outro taxista. Entendi, ô cara. Mas pode fazer pergunta que a gente tá aqui pra responder e dar atenção a todos, beleza? Ó, roubo. Onde foi esse roubo aí? Deixa marcado que uma hora vai desmarcar. Já desmarcou, já. O cara cancelou. Ah, não desmarcou não. Na mesma lojinha. E também achei que lá não tem nem mais o pó do cara. E aí, você vai desmarcou não. Então Marcos Felipe, é só acreditar no teu sonho, um dia você vai ter um PC sim, que vai conseguir jogar 5M e vai entrar no Pirituba pra jogar com nós. Nunca desista dos seus sonhos, quando eu assisti a live do Silva e também cara, eu ficava morrendo de vontade de jogar mano. A outra viatura encerrou assim? Não sei velho, vocês não informaram nada. Não estamos no QTH, vamos lá. Olha esse carro aí, pede informes aí. Tá bom, informa a situação no QTH daqui aí de roubo. Opa! Vai nesse carro aí. Tá com a buidão? E entra assim na frente, a dilatura. Opa, pode dar um apoio aqui, que é sério? A lojinha aqui, próxima ao Detran. Apoio? Vai lá ou não? Eu sou polícia. Vamos, vamos, vamos. Os carros aí são nós dois. Fala pra ele da Nil aí. É porque eu só tenho que entregar o carro ali, que eu sou mecânico, entendeu? Vai lá. Desculpa aí se eu fiz. Ele vai entregar o carro também, que o cara mandou lá, né? Desculpa aí. Tem um anúncio de roubo aqui. Desceu. Foi você sem querer? Nossa, tem três caras lá dentro, velho. Olha o cara todo mascarado ali. O cara jogou fora. Dinheiro fora. Ae, fio, vai. Todo mundo aí. Tomei aí. Tomei aí, ó. Tomei aí, cara. Tomei aí, cara. Vai, vai, vai. Depois vocês colocam a roupa. Bora. Tomar meu cu papo reto. Ó, sem xingar, hein? Sem xingar. Me xingar o quê, pô? Sem xingar, beleza, irmão? Sem xingar, fio, mas tem um respeito ai Se dormir ai, que tava com o dinheiro ai, tio Vira de costa também, tio O parceiro Vira de costa ai Depois não é troca ideia, depois não é troca ideia Cacete, cara, mano Vamos conversar com esses caras Ô, irmão, seu de preto aqui, vira de costa, fica trocando a roupa ai, velho Como é teu grampo ai, ô sargento Tem algum de vocês, tem algum de vocês alguma coisa de ilícito? Não, eu já falei, o negócio iniciou sem querer aqui Certo, então tranquilo, tranquilo A gente vai trocar ideia na moda, beleza? Tranquilo A gente vai revistar vocês aí Que isso, mano, que doiria, né? Isso Cheio aqui, ô Coreia Tá de boa, né? Tá liberado, por certo Tá trocando a roupa Milhão Sargento Sargento, dorme aí Tava com o dinheiro ali Dropou aqui no chão Eu quero ficar botando pilha no bagulho Já falei que foi sem querer, mano Aê, Joe Aê, Joe Aê, Joe Alemanha Alemão Alemanha Alemanha Direito em frente aí, todo mundo aí, ó Tira a máscara aí, pô Isso, vou mostrar a cara aí Vocês estão com medo de mostrar o rosto, pô Jamais, pô Então tira aí, pô Fazendo favor Vamos trocar ideia na moral aí, sem esse colacho, demorou? Pô, vocês mexem na roupa aí, pô Vai ter o papo Aí, ó, tira a máscara você do meio, tira a máscara o outro ali Não, tá de boa Você aqui e o outro tão de boa O negócio é com o do meio O que você está fazendo aí, pô? Você aqui do meio, vem cá Você aí, ó, do de preto, vamos trocar uma ideia ali comigo aí, chega aí Chega aí, chega aí Não, 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 ô, velho, ô, sem xingar aí, mano, pelo amor de Deus Quem tá xingando, mano? Não, mano, pelo amor de Deus, eu tô em GoPro aqui, tá ligado? Vamos dar aquela respeitada aí, entendeu? Não, tá respeitando, sei que nem tá respeitando mais a coisa ali, mano Ninguém tá desrespeitando, sei aí, com os colachos aqui, beleza, filho? Não, é, sim Beleza? Tá fazendo o que aqui? Tá trocando a roupinha aí de boa? De boa, exatamente É, você trabalha de que aí? Mano, eu cheguei agora na cidade, tá ligado? Chegou agora? Pode até vir aí, mano, passar com o pote aí Aham, e aí você tá pensando em fazer o que aí na cidade? Não sei, eu vou procurar o que tem aí, por aí É Qualquer coisa aí Entendi Você veio de onde? Ah, mano, eu vi na cidade que passa mais limpo, tá ligado? Uhum E você aí bugou o bagulho ali, aí acabou apertando o bagulho ali, aí acabou iniciando o roubo ali, né? Não, não foi eu não, foi o cara de preto lá, mano Ah, ele é amigo seu? Não, nem conheço Não, porque se for ideia na moral aqui, entendeu? Tá já o segundo aí que acontece isso aí hoje Não tá acontecendo nada com o cidadão, entendeu? Vamos manter aí a calma, de boa, agora se for igual nesse culache aí, entendeu? Aí a gente vai tratar igualmente, beleza? Não, mas acho que foi isso aí que era esse, acho que ele chegou ali perto aí, acho que acabou apertando qualquer botão ali, tá ligado? E você já foi preso alguma vez? Não fui nada, senhor Nunca? Nem quando era de menor, nada? Não, senhor Não, senhor Não Você trabalhava do que aí, na outra cidade? Não era mecânico, senhor Mecânico? Sim, não Nunca respondeu nenhum processo, nada? Não, não, só uma multinha de alta velocidade aí, mas nada além disso Beleza, então, tá liberado aí, viu? Se põe da polícia no lugar Que beleza Valeu, senhor Papa, procura o passador Ó o circular ali, que da hora Ah, não Vai Ó o ônibus circular aí na cidade, ó Empregozinho, diferente Tá O que mais fez aí, ô Passagem, ó Isso aqui é o verde, será? Esses caras que chegam no servidor tem que saber trocar uma ideia, mano 82 likes, hein, rapaziada 753 inscritos Vamos que vamos, hein Uma Aos 100 likes Será que a gente consegue? Bora compartilhar aí Desce o dedo nesse compartilhamento Se cada um compartilhar aí, a gente chega rapidinho, velho Compartilha no Face Nos grupos de WhatsApp de família Dos primos, dos papagaios Dos vôs, dos tios, dos zoológicos De todo mundo, mano Chamos animal pra ver as lives Chamos cachorro, chamos pregui Todo mundo Vamos lá Ai, ai Oi, Steve, é sem novidade aí, viu Eu liberei eles, ó Vai ficar esse Vai ficar esse aí Vai ser Vai ser Responde sim, Carlos Edu, qual a placa de vídeo processador que olha a GTA V do... Vixe, velho Processador aí tem que ser no mínimo um e cinco, né Ou aqueles AMD lá que eu não conheço, tá ligado Mas... No mínimo um e cinco Saudade do 49 Foda, né, mano Muito bom isso aqui, cê é louco Tático ouro no QAP, QRV total da rede, QSL QSL, copão Qualquer novidades é só jogar na rede aí, QSL Sem mais novidades aí, QSL Fazendo o PTR, é isso aí, véi Só no PTRzinho Bora bater o 100 like aí, rapaziada Bora compartilhar, mano Dá aquela força aí pro canal, pra gente crescer aí Dá aquela moralzinha, tá ligado? Cara, porque assim, o pessoal que tá agora na SSD É um pessoal da hora, tá ligado? Pessoal muito bom mesmo, o Benvenuti aí, o Fernandes Os cara, são top, mano Tá passando um SSD mais difícil, mais mídia do padrão 49, tá ligado? É, é, Skylip chegou Meu amigo É isso aí, mano, só no QAP, no QRV, total da rede Quem quer sair ali, véi, copão, é nóis Mano, voltei pra dar like, é isso aí, mano Tá aí na live, comenta Hashtag Eduardo Bravinha Não é não, Eduardo? Sou brabo mesmo Bravinha Hashtag Eduardo Bravinha Eduardo Bravinha Eduardo Bravinha Sai Apacana cabera Ai, que tipo de terror Eu já pedi, agora morre Isso aí do quadro Pacana cabera Ah, com o seu valor Cê é louco, mano Tem 27 player, quase 30 aí Se tivesse menos, se tivesse menos, eu ia deslocar Eu tô procurando uma foto, mas eu não a encontro. Caraca, 82 fotos. 25 é bem carinho, mas o que eu tenho aqui, que é da última geração, ele é um pouquinho caro. Mano, minha dica é você manter o respeito, sempre com seus colegas, respeitar a hierarquia, respeitar tudo, ler, ver vídeos antes de patrulhamento, entendeu? E é isso aí, véi, você vai ter um bom sucesso, tenho certeza, tá? Vê vídeos do Silva aí, as lives dele, vê os vídeos dos caras, do Arthur, os links tá tudo aí na descrição, as lives dos caras aí, vê os meus também, entendeu? Procura aí se basear nesses caras aí, que, véi, você vai ter muito sucesso. E basear, lógico, principalmente na vida real, entendeu? E criar o teu estilo de abordagem, que é o que importa. Cada um tem o teu, tá ligado? Isso aí que é o mais importante, ninguém tem que ser igual a ninguém. Cada um tem o seu aí. Medo, como que tá sua foto no grupo? A foto é um cara muito bonito aí. Sim, é, e sempre estudar aí os principais aí, linguagem de código, que é, tá ligado? O que é isso, véi? É alguém modulando? Ou é o carasco? Acho que é o carasco. Não, é alguém modulando. Alguém modulando, então. Beleza. Eu tô precisando estudar meu código, o Eduardo Bravinha, tá vendo aí? Tem um carro aqui, né? Live do Souza? Como assim, live do Souza, né? Tem, afé de nós. Tá querendo falar alguma coisa com nós? Ô, senhor. Oi. Eu fui o que os senhores abordaram lá na rodovia. Ah, sei. Então, posso descer aqui do carro aqui só pra conversar com o senhor? Aquele carro ali, ó. Calma aí. Esse carro aqui vai tá com droga, né? Tá pegando droga, eu também acho. Epa. Não, mas não dá pra pessoas falar, não. Vou descer, vou descer, vou descer. Calma aí. Segura, segura que ele pode correr. Que bacana. Pode ir de pistola, ô, ô, carrasco. Fica virando uma doze, desce a pessoa e escapa o dedo. É mil aí? É. Sem novidade? Sem novidade. Ai, velho, que raiva tem desses caras que não andam com nada. Olha o porta-mala dele aí. Ai sim, Bruno Silva, tamo junto. Ué. Esse cara que ele fez o ERP certinho, ele desligou o carro e desceu. Ali, ó, a moto entregando droga, Souza. Nossa, mano, que raiva. Ai, que bosta, viu? Se nós pega esse cara, ele tá entregando droga mesmo, viu? O que 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 tá tendo aí com esse aí? Viu, o cara tá entregando moto, ele vai em sentido hotel ali. O que que deu aí com esse cara, carrasco? Ele quer trocar ideia com você só. Ele quer fazer graça esse cara aí, velho. Daqui a pouco, daqui a pouco. Vambora, vambora. Vai, 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 embarca, a moto tá bem aqui, ele vai entregar droga. Olha, ó, tá bem aqui em cima. Lá na delegacia, velho. Vai na delegacia e chama a gente. Tamo aí. Tá por aqui, onde que é o ponto de venda? É aqui no cinema, não é? É. Não tá por aqui, não. Pô, moto, 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 lá, lá, lá. Ah, lá, 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 esse aí mesmo, esse aí mesmo. Desce. Desce. Aquela outra moto lá, aquela outra moto lá, é aquela outra moto lá, é aquela outra moto lá. Pode ter certeza. Toda. É aquela outra moto lá, eu tenho certeza. Tá na frente, ó. Ah, velho, cuidado com coisa. Desce aí, fio. Desce. Aí não ando, não ando, não. Ah, velho, que caramba, mano, esses caras. Vou revistar ele aqui, só vou fazer uma abordagem rápida. Velho, tá cheio de moto dessas, eles entregam droga. Ai. Esse filha da mãe tá com droga, aquele ali tá com droga, deu fuga, velho. É tudo, você tá com droga. Filha da mãe. Volta aqui pra você ver que você vai ver. Vai, embarca, Steve, caramba. Daí é o... Pumper. É o outro ali da frente, velho. Tá com droga lá, ele deu fuga de mim, eu tentei abordar ele. Aquele que passou depois do Eduardo. Eduardo, nesse momento, você é otita, por abordar um cara com uma moçila nas costas, ou um cara normal. Tá. Vai, 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 vai. Ah, é da Pinotti, eu acho. Ou não. Pode parar atrás, pode parar atrás aí, por exemplo. Ele não vai respeitar. Ele desceu. Desce, desce, desce. Acompanho, apoio. Aqui é acompanhamento, Pinotti. Aqui é tático, filho. Aqui nós sentimos o... O cheiro dos caras, mano. Dá umas fechadas nele, se ele bota. Dá umas fechadas nele, mano. Só cuidado que a moto dele é ágil. Chega na frente, dá umas cortadas pra ele jogar pro canto e bater. Aí, ó. Cuidado com isso. Nossa senhora. Tá acontecendo. Um coqueiro. Ele vai pegar beco, vai pegar beco. Direito aí no beco. Ele vai voltar, ele vai voltar. Aí, vai, 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 vai. Pega a placa aí já. Toma a mão agora. Ai, graça. É o quarto, quarto, golfe, tango, 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 terceiro, sétimo, sexto. Bateu, 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 bateu. Desce, desce, desce. Comissão vai, deixa. Comissão vai, deixa deixa, deixa. não tem fuga não fio aqui é tático é o cara é isso é uma tira de lá em cima cara colocou o negócio errado tem nada não tem nada é brincadeira velho e aí eu vou ter vir aqui que já se quiser dar aquele correção nele eu sou tem problema não qualquer coisa não peguei o nome dele falei para ele daqui a pouco eu te peguei e aí e aí a minha amiga pode mandar um beijo para ele vai 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 É, tem que falar pros caras fazer o surf, porque cê não vai perder. Redono, 49 tem roca até, hein? Tem tudo, velho. Aparentemente é new opopono, tinha nem bandido lá, quer dizer? Quer ir pra outra rodovia? Não, não, volta, volta, volta. Tem desloca nesse robo que é anti-RP, dá QTA aí, avisa os vetores. Aquele cara da moto, aquele cara da moto. Anti-RP. O cara da moto, o cara da moto. Olha aí, olha aí. Não era ele ali, não? Era aí, vir aí. Eita poxa! Agora desce aí. Cês acabaram de me abordar? Desce. Cês acabaram de me abordar? Vai descer, rapaz. Tá bom, vou encostar aqui. Tem desce da moto. Não, não desembarca não, velho. Não, 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 não. Cê não vacila assim não, carrasco. Não cai nessa não. Ele não tem nada, mano. Mas não cai nessa não, velho. Tem que esperar o cara descer, velho. O cara te pega numa dessa aí. Não, mas não é melhor ficar perdendo tempo correntando um cara que a gente sai que não tem nada. Entendeu? É o tático, pô. Aqui é o tático. Cê cuidado, não é essa, pô. O cara tá fazendo lag palhaço, né? Não, mas tem que dar um corretivo nesse cara aí. Agora tá vendo! É onde eu falo. Sim, não é isso para ver. Não, mas tem que dar um correntino. Não, mais tem que dar um correntino. Não, mas tem que dar um correntino. esse cara tá muito larga fechada nele velho, dá umas fechadas que jeito velho, tá largado meu Deus, bateu, bateu, bateu tá aí volta, 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 tá lá atrás, aí desse vai correr, vai correr, vai correr ah tá ali? liberando tudo bem que eu segurei se não é quebrar a porta manda salve aí, salve aí Eduardo da Silva manda salve com gosto de polícia manda salve com gosto de polícia como é que é a campanha ali embaixo mano, tem um aparelhinho embaixo aonde velho? lá embaixo ali ó, lá, lá, lá onde eu tô apontando tá, eu jáima ele aí ele tava com arma o cara lá ou o cara? não, mas eu vi que tinha alguém mesmo lá embaixo tinha um cara ali embaixo era NPC eu acho, tem NPC que se forma aqui não, mas ele tava correndo ali é civil? você não toca nada hein bração chamei ele pra cá velho, pelo amor de Deus, não fica quebrado vai lá, vai lá, vai lá na polícia lá na bala, na bala você não aguenta ah, então vai ameaçar mesmo é? beleza tô te ameaçando, quiser pode atacar o desacato aí só tô falando que na bala você não aguenta aí ó, tá me ameaçando aqui ô comando falando que na bala nós não aguenta encosta aí, mentaliza aí não, o Santos eu já não aguento, já não sei, mas o OC é pato na bala eu? entendi, beleza você é pato sabe muito bem disso mentaliza aí sentar 3 aí no F8 mentaliza aí aquele carro lá atrás é amigo seu ô senhora, eu vou te falar, eu não sei ser meu amigo não, que eu sou, eu sou cheio de amigo, sabe? hein, seu amigo, como é que é essa história aí que na bala você ganha? hein? uai, nós ganha né, nós é bom de trocadilho você ganha o que? você ganha o que? você não ganha nada bora bater sem likes aí rapaziada, bora bater não se esqueçam aí de seguir a página do Face, onde vai ter algumas lives lá e também entrar no grupo do WhatsApp do canal e no Discord, beleza? os links estão todos na descrição e o link da página se o Santos puder mandar, ele vai mandar, beleza? no banheiro ali, enquanto isso já volto rapaziada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que aconteceu foi o seguinte, eu e meu amigo ali, a gente tá com a moto dele, entendeu? Aí começou tudo na loja de roupa lá, não sei se o senhor foi lá, mas chegou na loja de atura lá. Eu tava lá, eu tava lá. Então, aí a gente explicou lá que foi sem querer e tal, e naquela hora lá mesmo, já tinha um policial botando linha na fogueira, não sei se ele queria me prender, não sei o que ele tem contra mim. Cheguei na cidade agora, entendeu? Aí ele tava botando linha na fogueira lá toda hora, falando que eu tava com o dinheiro do sujo, sendo que eu entreguei pra ele, eu falei que foi sem querer, entendeu? Aí quando a gente terminou de se arrumar lá, a gente saiu de lá, tá ligado? E fomos vindo aqui em direção à praça, parando no sinal certinho, ele vieram seguir na gente, tá ligado? Vamos, a viatura de rádio patrulha aí. Acho que é uma branca, branca e... Ah, não sei o que explicar pro senhor exatamente como é que ela é, não. É convencional, é diferente daquela ali, é diferente daquela ali. Aí aquela gente é o, a gente é a força tática, eles são a rádio patrulha. Aí ele vieram seguir na gente, veio tranquilo, eu falei, pô, mas não é possível que esses caras tá marcando a gente. Aí sabe ali na praça, que tem atrás do banco, tem aquela garagem ali? A garagem lá, sei. Isso então, vamos supor, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar como é que... A gente tava aqui, tá ligado? Uhum. A gente tava aqui, ó, a gente tava aqui e a garagem era subida da escada ali. Aí eu falei, pô, não é possível que os caras tá atrás da gente. Aí eu fiz a volta, fiz isso aqui, ó, com a moto. Fiz isso aqui e entrei na garagem, tá ligado? Uhum. Aí, aí eles vieram atrás de mim, eu parei tranquilo, não resisti, não tentei dar fuga nem nada, não tava com nada de legal, entendeu? Uhum. Aí, até aí, tranquilo, a gente parou, respeita uma ordem de parada, fomos abordados tranquilamente. Aí teve uma hora que ele pediu pra enc... Ele fez o procedimento lá de encostar na parede, revistar, tudo certinho. Aí, teve uma hora que ficou os dois quietos, o maior tempão, foi uns três minutos, quase cinco minutos calado. Os dois policiais. Aí a gente perguntou... Hã? Os dois policiais ficaram calados, né? Isso, os dois policiais ficaram calados e eu perguntando, o policial, a gente tá liberado, a gente tá liberado. Perguntei umas cinco vezes, eu acho. Ninguém respondeu, eu falei, pô, vamos saindo na moral aqui, se eles vieram atrás, a gente para de novo. Aí eu subi na moto, meu parceiro subiu também, a gente foi em direção ao hospital, porque ele tava machucado, né? Aí eles vieram atrás, a gente foi parando na moral, fomos parando. Aí paramos no hospital, eles vieram pra abordar a gente, abordaram de novo. Mano, tá impossível, os caras abordaram a gente na praça, viu que não tinha nada, quis abordar no hospital de novo. Ainda me segurou lá quase... quase dez minutos pra dar mil reais de multa, cara. Que bagulho é esse, cara? Entendi, vocês entram agora, vocês querem fazer um RP e os caras tá abordando toda hora, é isso? É, toda hora, tu vai ver. Ó, eu vou... Deixa eu te falar um negócio aqui. Como é que eu faço pra mandar no chat 190? Não, aqui não tem esse tipo de chat, tá ligado? Aqui é mais pra manter o RPzão mesmo. Mas, deixa eu te falar assim, a gente tem a corrigidoria aí, certo? Tem até viatura em rua aí, de corrigidoria, que fica de olho nessas questões, tá? Mas, assim, em questão de abordar, eles vão abordar mesmo, beleza, hein? Tá, mas o cara passou a ensinar uma vermelha, eles vão abordar. É, fez graça na frente da viatura, vão abordar. Tá? Então, assim, isso aí acontece. Vocês estão com uma roupa um pouco... Não, mas a questão é essa, a gente não fez nada, entendeu? Não, eu não tô te acusando, eu não tô te falando. Eu só tô te falando assim que as... Peraí, ele vai chegar aqui, ele vai chegar aqui. Deixa eu falar. Aí, ó. Eles estão vindo aí, eles estão vindo nessa viatura aí, ó. Deixa eu te falar. Viu, deixa eu falar, igual, por exemplo, o teu amigo tava vindo sem capacete aí, certo? Eles vão abordar, entendeu? Não tem essa conversa. Ah, não vai abordar. Não, mas essa questão aí, a gente não tira a razão dele estar sem capacete. Peraí, cara, peraí, que você chegou no meio do negócio aqui e vai querer interromper ele. Peraí. Primeiramente que você respeita o policial aí, que ele é um policial como eu e é meu irmão de farda. Não, mas você não precisa tratar ele assim. É, espera aí, espera aí, espera aí. A gente tá aqui conversando, ele já chegou e interromper. Não, 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 não. Pô, calma aí, calma aí, calma aí. O policial que chegou cortando, senhor. Calma aí, calma aí, véi. Deixa eu falar aqui, pô. Entendeu? Ô, companheiro. Guarda só um minutinho, a gente já vai trocar uma ideia. Deixa eu ver o que esses caras... Não, não, eu sei, eu sei. Só vou falar uma coisa pra ele aqui, eu vou reclamar meu patrulhamento aí. Pra mim, não te dá voz de prisão, beleza? Tá te liberando aí. Vou tá relevando tudo que cê fez. Sabe muito bem que cê me desacatou. Mandeu tomar no cu. Não, mas agora me fala aqui, me fala aqui. Ele fez isso, né? Quantas vezes, quantas vezes eu te perguntei o motivo pra você me falar? Primeiramente, faz silêncio. É, é. Agora o policial fala aí, véi. É, eu posso falar primeiro aqui, rapidinho. Fala aí, fala aí. Vamos trocar uma ideia ali. Vamos trocar uma ideia ali. Vamos trocar uma ideia ali. Vem cá, vem cá. Não, calma aí. É, mas diretamente pra ele, que é sobre a abordagem dele, que ele não anuncia, ele só vem atrás, não liga a sirene, eu não fico olhando, eu não dirijo olhando pra trás, então não tem como adivinhar que tem um policial... Deixa eu te falar. Não, negativo não. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Vamos ali pro canto pra começar aqui, vamos ali pro canto. Vem cá, chega aí. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Opa, pode falar aqui. É, você tá na cidade do 49, certo? Batalhão de respeito, batalhão de 5 anos já atuante, e assim, que o procedimento é padrão, beleza? Se você tiver algo contra o procedimento da polícia militar do 49, lá no X-Scord, tem uma sala de corrigedoria, onde você pode denunciar todos os policiais que fazem merda aí, ou você acha a conduta do policial errada, beleza? A gente tem viaturas em rua da corrigedoria, chamada DPM. Se você pisar aí em Nárnia, você vai ver como é que é a DPM. Eles usam uma boina azul, certo? Tem essa viatura aí na rua. Agora outra coisa, a polícia vai abordar sim, tá? Primeiramente eu vi você vindo lá daquela contramão, ali é uma rua contramão, na vida real você não faz isso, tá? Fazer isso aí, a polícia vai te abordar. Você veio na contramão, sem capacete, beleza? Isso aí eles vão te abordar. Agora, se você achou a conduta errada do policial, você não tem direito nenhum de xingar ele, de falar merda pro cara, entendeu? Porque ninguém aí é... Não, não, xingue não, xingue não. Da minha parte, não falta respeito pra minha parte. Eu vou sair desse lugar. Vai tarde já, filho. Pode ir. O negócio de eu ter xingado ele foi o seguinte, como eu falei pro senhor aí, ele tava segurando a gente mó tempão, ele segurou a gente na praça por 5 minutos. Chegou lá na... Mas calma aí, tu não vai deixar eu terminar de falar não, mano. Deixa eu te falar, primeiramente eu não sou mano, beleza, cara? Não tô te desrespeitando, nem nada, tá? Se você puder manter o respeito, tô chamando você de cidadão, você tá me chamando de mano. Primeiramente eu não sou teu mano não, fechou? Mas mano não é ofensa não. Tá, vamos trocar ideia, na moral, vamos ficar sem esculacho aqui. Eu tô aqui pra trocar ideia. Mas quem tá esculachando quem? Ninguém tá esculachando, cara. Então para de me chamar de mano que a gente vai manter o respeito aqui, velho. Entendeu? Ah, faz o seguinte, esquece isso aí, cara. Esquece isso aí. Vamos só ganhar o nosso. Bora, bora, bora. Deixa eu te falar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, fio. Vem cá, chama teu parceiro lá. Vai ficar de molecagem, pô. Tirando. Deixa eu te falar. Esse é o trabalho, procedimento do 49, certo? Qualquer coisa, qualquer denúncia que tiver, faz lá no Discord, entendeu? Às vezes o cara ali, o policial ali, tá com algum problema na voz. Não sei se vocês sabem, mas o servidor, ele tá com um problema aí no VoIP. Que você tem que... Na cidade, essa idade, tá? Vamos falar aqui fora do RP, o servidor, tá? O servidor tá com um problema no VoIP aí, que eles tão tentando resolver. Que você tem que ativar e desativar de novo. Tem hora que ele buga. E aí o cara não escuta você e você não escuta ele. Entendeu? Então vamos manter o respeito, vamos manter a calma. Entendeu? Vamos evitar, velho. Ficar, por exemplo, se você tá vendo uma viatura vindo aí. Ou tem uma viatura na região, principalmente nessa área central aqui. Evita de ficar passando o sinal vermelho. Fazendo graça na frente da viatura. Fura no sinal vermelho. Usa capacete, entendeu? Essa questão é essa. Essa questão é essa. A gente veio obedecendo. Eles ficaram seguindo. Não, não, não. Deixa eu te falar. Aguera, tu falou. Tu falou muito já. Deixa eu falar. Tu não sabe falar aqui não. Deixa eu te sair. Rala, rala, rala. Vai pra lá, rala. Vai pro outro lado. Sica, fica lá na... Sica lá na moto lá. E aí, um P.E.D.Z. Tamo junto, Matrita. Eles faltaram com questão de respeito, né? Com todo mundo aqui. Não digo a abordagem. A abordagem é normal. A abordagem eu não reclamo não. Porque a abordagem é normal. Ainda mais que a gente tava sem capacete de alguns problemas. Só que na primeira vez que eles abortaram, a gente tava indo pro hospital. Eu tava com pouca vida. Expliquei pro policial. E aí ele... Continuou me segurando. E aí teve questão desse... Não sei se era esse policial que tava com ele aqui. Esse aqui falando de coisa de... E aí depois reclamou que a gente tava fazendo anti-RP. Sendo que ele falou de RP primeiro. Sendo que aqui a gente tá tentando reproduzir uma vida real aqui. E o cidadão ali tá falando questões fora daqui, entendeu? Chamando a DM, essas coisas. E aí eu... Falei pra ele. Não, tudo bem. A gente vai deixar passar. Só que tá tudo gravado. Caso ele tente. Aí ele começou a vir e querer botar a moral pra cima da gente. E prender meu veículo. Depois que eu falei isso. Ai, meu Deus do céu. E aí que foi onde tudo começou. Ele começou a debater, discutir com meu parceiro aqui. Meu parceiro achou que tava certo. Aí o rapaz ali achou que tava certo também. Os dois ficou discutindo aí durante uma hora. E ocupando meu tempo aí. Eu já não tô mais de reclamada não. Só quero só ganhar o meu aqui. Porque eu já vi que não vai dar em nada mesmo. Aí a gente só vai embora só. É igual eu te falei. Pode falar aí, cara. A gente vai encerrar aqui, certo? Primeiramente, no momento eu falei de chamar a DM, certo? Eu tenho gravado aqui, tem certeza? Só falei uma coisa pra ele. Só falei uma coisa pra ele. Ele já tava levando pro lado fora. Que a gente não sabe fazer nada, que a gente não sabe fazer nada, que a gente não sabe trabalhar, que a gente não sabe fazer porra nenhuma. Deixa ele falar, deixa ele falar. Entendeu? Deixa eu falar, a gente vai encerrar aqui, cara. Não vou coisar nada. Certo? Aí, seguinte. Cidadão aí, ô, senhor Eduardo. Tem uma ordem legal pra ele ir na praça ali. Pedir ele pra esperar um minuto ali na abordagem, certo? E você deu pro ele aqui. Tirar as coisas certas. É, isso pode terminar aqui. Tirar as coisas legais pra ele. Pedir a documentação, certo? E habilitação. O mesmo. Saiu da abordagem, pegou a motocicleta, voltou pra pegar o outro amigo dele e vazou pro hospital. Fui atrás dele e abordei ele no hospital. Ah, que meu amigo tá isso, que meu amigo tá aquilo. Falei, certo? Beleza. Minha abordagem é contigo. Aí ele... Aí o amigo dele caiu no chão lá, desmaiou, não sei o que aconteceu. O mesmo aí falou, ah, você matou meu amigo. Agora você se vira com essa porra. Que problema não é meu. Você vai dar um jeito. Foi um esquema, galera. Foi eu, foi esse aqui. Tá todo errado. Quem tá errado? É o seguinte. Deixa o policial falar aí, dando favor. Deixa o policial falar aí, entendeu? O policial falar. Fica aqui essa. Deixa o policial terminar de falar. Esse todo mundo já falou aqui. Já é, mena, porra. Ô, cara, você vai ser desrespeitoso assim mesmo? Tô escutando o bagulho, tô escutando. Já é, já é. Meu Deus, mano. Não, você quer trocar ideia na moral, você vai trocar ideia na moral, entendeu? Tô escutando, tô escutando. Ah, melhor nada, beleza? Mateu respeito aí. Demorou? Você tá falando com o servidor público aqui. Já é, mano. Já é. Aí falei com ele. O seu motocicleta tá prendido. Você empreendeu o fogo da viatura. Você está sem a rotação. Ó, é o seguinte. Tá bom. Agora é só um minuto. Isso aí, isso aí ele me falou mesmo. Fala nada não. Fala nada não. Fala nada não. Eu perguntei pro senhor o motivo do senhor tá prendendo a motocicleta. O senhor me responde o quê? Fica te disse. Eu tô com o GoPro aqui, se você quiser... Ah, não, não. Não mete dessa não, cara. Não mete dessa não, cara. Você resistiu a prisão o quê? Não, não, não. Para, para. Você nem me deu voz de prisão, cara. Você não me deu voz de prisão. 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 Tanto que você não me algemeu. Não me algemeu. Não me algemeu. Que resistiu a bordagem? Eu fiquei parado lá quase meia hora. Não, filho. Se eu tivesse resistido, nem aqui eu tava mais. Não, não. Vocês dois tão discutindo de novo. Esquece isso aí. Já, acabou. Acabou, policial. Tamo ali junto. Ô, Manel, faz o que eu te falei, velho. Faz o que eu te falei, entendeu? Cês querem evitar... Deixa eu falar, pô. Deixa eu falar. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui, parceiro. Deixa eu falar aqui, parceiro. Troca a ideia de homem pra homem aqui. Porque isso eu tô até na ação. Deixa eu falar aqui, porra. Caramba. Deixa aí, mano. Vai se pensar tudo. Que a parede é o que eu tô até na ação. Ó, é o seguinte. É o seguinte. É o seguinte, cara. É o seguinte, cara. Entendeu? Eu tô tentando falar com você e você tá passando em cima de mim. Tem como esperar um pouco, poxa? Entendeu? Não, cês não querem ser abordados. Não fica passando na frente de semáforo vermelho. Não fica andando sem capacete. Mantenha o respeito com o policial pra ele não levar vocês até 87 e fazer a prisão. Entendeu? Olha o jeito que vocês foram aqui. Esse outro aqui já chegou me desrespeitando e não sei o que. Metendo louco, mano. Tá falando com o polícia, rapaz. Você não tá falando com o moleque não, velho. Tá falando com quem? Entendeu? Entendeu? Pelo amor de Deus, velho. Tem que manter respeito, velho. É respeito, cara. Entendeu? O cara jogado no chão que nós ajudou, meu irmão. Eu também tô em GoPro aqui do mesmo jeito que cês tão, velho. Tô em live aqui ainda, entendeu? Eu podia tá fazendo meu trabalho aqui, entendeu? Agora, ó. Reclamação. Já falei, velho. No Discord. Esse aqui é RP, mano. Mano, esse cara que não sabe fazer nada não, ó. Que que é RP? O que é RP? Não, não, não. Para de discutir com ele. Para de discutir. Ô, para de matar... Ô, se você ficar zucrinando o policial aí, eu vou ter que te prender, velho. Aí, aí. Bora, bora. Não, mas... Se for desrespeitoso aqui, velho, é sem ideia, beleza, mano? É sem ideia. Não, eu tô ligado. Tem que ter respeito. Eu tentei... Eu tentei conversar com vocês aí, entendeu? Trocaram uma boa. Mas agora, se continuar com falta de respeito aí, eu não vou trocar ideia com ninguém, não. Meu trabalho não é que ficar resolvendo um trabalho fora da RP, até porque eu nem admin eu sou, beleza, velho? Eu sou. Agora, tranquilo, por favor. Tá? E eu não sou corrigidoria. Eu tô fazendo meu trabalho, tá? Deixa o policial quieto. Só apenas um... Deixa o policial quieto, moleque. Deixa eu falar com o... Vou largar um soco na tua cara. Deixa eu falar com o cara, mano. Vai, seu policial. O senhor é o quê? Bora, bora, bora. Ô, policial. O senhor comandante. Peço desculpa aí pelas coisas que o rapaz aí fez aí, tá ligado? A gente... Agora. Pela, fala isso. Os caras já falam, mano. Pô, mano. Pô, cara, que tá tudo estourado. Peço até desculpa aí fazer essa coisa aqui na frente da sua delegacia, tranquilo? A gente vai pra inovar. Eu também, eu também. Eu queria pedir desculpa pro senhor aí, entendeu? Porque como? Tava um pouco estourado aí, mas realmente quem causou essas futuras toda foi o outro policial ali. Vou pegar minha moto aí. Tá tendo assalto ali, eu tenho que sair, velho. Não, tranquilo. Vai lá, vai lá. Me perdoa por qualquer coisa aí, valeu? Tá muito bom. Não, beleza. Vamos pra você. Meu Deus do céu. Vamos, Carrasco. Vamos, vamos, vamos. Não tem todo mundo, não. Seja muito bem-vindo, Fabrício Seifreitas. Tamo junto, mano. E aí, rapaz. Assalto isso aí? Não, agora já era, já. Desmarca isso daí. Ah, mano. Que cara chato, velho. Esse cara fica falando mal dos policial ali. Eu tenho uma... Alguém desmarca isso aí. A corrigedoria tá aí pra isso. Ah, eu falei, ó. Vai denunciar na corrigedoria, mas os caras tão errados. Desmarca isso daí. Desmarca isso daí, velho. O rodinho aí. Entendeu? Esse cara quer discutir ainda. Tá tático, não. A BPM. Não precisa ficar isso aí não, velho, né? Nosso padrão fica discutindo na rua, não. Não, não tava discutindo não. Eu tava trocando uma ideia só, velho. E trocando uma ideia? Você começou a levantar a voz ali pros malucos? Não adianta cair na pilha deles, não. Mano, eu comecei a levantar a voz não, parça. É que o cara começou a falar alto lá pra ela, mas tem um respeito aí. Escuta aqui. Vou ficar no patrulhamento aqui agora. Vou dar a minha volta aí. Vou pegar a primeira rua direita aí. Esquerda aí agora. Já desce lá na rua da agência de emprego. Esquerda aí. Eu vou encerrar, velho. Chega esquerda aí. Eu também vou. Posso alanar a Yakuza e dar a QTI para o batalhão. Tá na raiva disso, velho? O cara quer ficar falando mal da polícia, pelo amor de Deus. O cara tá errado e quer ficar falando mal ainda. Eu tô informando que a 104 tá enterrando o batalhão, né? Eu quero que a gente fique aí. Faz bom descanso. Checar aqui por trás aqui que sempre tem alguma coisa. Falta 9 likes, rapaziada, pra chegarmos aos 100. Oh, falta 9 likes, hein, velho? Pra quê? Pra 100? Hã? Pra 100, é? Pra 100? É, pra 100. Vamos ficar mais um pouco aí então, pô? Ai, pô, tá sem... Vou dar dislike. Beleza. Seja bem-vindo, Alisson Rodrigues, tamo junto. Faz like todo dia, beleza. Eu tô fazendo já, pô. Seja muito bem-vindo ao canal, hein, meu querido. Ai, velho. Mano, você não tem nada, nenhuma coisa pra gente bater um papo. Sem like, você sai pé aqui do pé ao vivo, hein? E aí, velho? Ah, por que que você escreve meu pé, velho? Aí, aí. Sai fora. E o Santos aí, o moderador que pediu? 70 em pé. Oi, seja bem-vindo, Eric R6. Tamo junto. Bora dar o like aí pra gente chegar a 100, hein? Vamos que vamos. Eita, falta dois, velho. Caraca. Falta dois. Chegamos aí a 761 inscritos. Tamo junto, rapaziada. Falta dois... Falta dois likes. E aí, meu Ericzão. Tamo junto, velho. É nóis. Obrigado aí pela inscrição. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo aqui, não se esquece de entrar no Discord do canal, no grupo do WhatsApp. Links estão todos na descrição. E também, seguir a página do Facebook, onde vai ter lives lá também, beleza? Trocar uma bala. Não se trocou o tiro hoje, né? Trocou só na ação lá, né? Uhum. Aí chegamos a 100 likes. Tamo junto, rapaziada. É nóis demais, velho. 102, né? Na verdade. 102 likes. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Graças a vocês. Você o quê, né? Eu não sento, não. 102 likes. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seitana, minha pi... Ai, carai que eu caí. Fazia tempo que eu não caía numa dessa, mano. Filha da mãe, mano. Filha da mãe. Arrombado. Ai, velho. Caiu, mano. Caiu, hein, Eduardo. Caiu. Que bosta, velho. Fazia que eu caía. É eu. Fazia tempo que eu não caía. É você mesmo? É. Filha da... Como é o nome do cara? Se ferrar, vai. 763 inscritos. Isso é as quatro? Ah, louco. Minha mãe me mata. Tá de engraçado. Eu vou sofrer. Edu, pode fazer um favor pra mim? Fala aí, velho. Quem se inscrito? Ai, carai. Quem? Cê é foda, hein, velho. E eu inventei na mão a aleatoriedade, velho. É, velho. Acho que a cidade tá segura. É, velho. Acho que a cidade tá segura. Por quê? Se liga. Vacila. Força. Tática chegou. Nananana. Team, do teu. CW4 CW4 Olha esse cara aí, tá? Realta velocidade Seu sinal vermelho CW4 Dá aqui atrás, dá aqui atrás, dá aqui atrás CW4 Vai devagar viu, vai devagar Cuidado Pai Tranquilo Vambora A procura de ladrão, cabeça pra fora Caça bala sua CW4 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 CW4